em uma outra comissão e retorno. Declaro aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão do Trabalho e da Previdência da Assistência Social da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. Estão suspensos os trabalhos. Parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a uberização e precarização de serviços domésticos, as condições laborais enfrentadas por diaristas e faxineiras, bem como a necessidade urgente da elaboração de um plano estadual nos moldes do Plano Nacional de Cuidados, que visa garantir a efetivação de direitos destas profissionais invisibilizadas e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições dos quais designou como relatores os seguintes deputados. Projeto de lei número 1459-2023, no primeiro turno, e 293-2023, 2.128 e 2.171-2024, em turno único, deputado Betão. Projeto de lei número 1819-2023, no primeiro turno, deputado Celino Sintrocel. Projeto de lei número 2070-2024, em turno único, deputado delegado Cristiano Xavier. Projeto de lei número 1874-2023, em turno único, deputada Nayara Rocha. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Estão presentes os seguintes convidados. Vamos lá. Renata Aline, estou convidando para tomar assento aqui, tá, gente? Tem uma combinação aqui que não cabe todo mundo, daí depois vai trocando. Então, é a Renata Aline Guimarães Oliveira, vice-presidente da Associação Tereza de Benguela. Cadê ela? Enquanto a Tereza está subindo. Vitória Maria Correia Murta, articuladora social da Associação Tereza de Benguela. Simona Aparecida Borges Batista, articuladora sobre o evento do trabalho análogo à escravidão da Associação Tereza de Benguela. Jorge Ferreira de Santos Filho, coordenador-geral da Articulação dos Empregados Rurais de Minas Gerais. A Dere. Alice de Rezende Brandão, analista de políticas públicas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte e coordenadora do Grupo de Trabalho Intersetorial sobre Políticas do Cuidado. Jonas Ferraz Rodrigues, advogado da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Universidade Federal de Minas Gerais, representando Lívia Mendes Moreira Miralha, coordenadora da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Universidade Federal de Minas Gerais. Maria Cristina Corrêa Fernandes, superintendente de Articulação de Políticas para Mulheres da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, CEDESI, representando Elizabeth Chucai Mello, secretária de Estado de Desenvolvimento Social. Sete. Estão presentes virtualmente também com a gente, Creuza Maria Oliveira, primeira empregada doméstica, doutora honoris causa do Brasil, presidente de honra da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Feratrade, e secretária de formação do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas da Bahia. Bem-vindo, Creuza. Márcia Leonora Santos Regis Orlandina, Orlandini, professora da Universidade Federal de Uberlândia, coordenadora da Clínica de Combate ao Trabalho Escravo, da Universidade Federal de Uberlândia, pelo que eu estou entendendo aqui. Virtualmente também. Seja bem-vinda, Márcia. Andréa Figueira Minduca, coordenadora-geral de Erradicação do Trabalho Escravo no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, também de forma remota. Seja bem-vinda, Andréa. É isso aqui, não é? É isso aqui, não é? Pessoal, então, só para iniciar aqui os trabalhos, eu, como sou o autor aqui, em acordo com o coletivo Tereza de Benguela, só lembrando aqui sobre a apresentação do tema, a gente estava dando uma entrevista agora há pouco para a TV Assembleia, principalmente sobre essa questão da uberização, que é uma espécie de uma novidade dentro desse mercado de trabalho, de faxineiras, que é um modelo que todo mundo já conhece, que usa a plataforma digital para conectar fornecedores a consumidores. Tanto isso existe em hospedagem, existem carros, motocicletas, essa discussão toda. Agora, a contratação das faxineiras por esse modelo, para mim, pelo menos, é uma novidade. Mas aqui, na região metropolitana, já existe há algum tempo. E eu fiquei, sim, impressionado que um exemplo que me foi dado aqui, por exemplo, se a faxina custou R$ 100, R$ 30 fica para o aplicativo. Você recebe R$ 70. E, nos casos de multas, se a pessoa que contratou a faxina não ficar satisfeita e fizer uma reclamação, a diarista, a faxineira paga uma multa, ela pode ficar até duas faxinas de graça, para poder receber novamente. Então, a falta de fiscalização da jornada, essas condições precárias no ambiente laboral criam condições para o que a gente vem discutindo muito aqui na Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, que é a questão do trabalho análogo à escravidão, ao trabalho escravo. Tivemos recentemente em Varginha, não é, Jorge? Nós fomos para lá, que é uma das regiões, ao sul de Minas, onde você tem a maior concentração, uma das maiores concentrações de resgatados, de trabalho escravo, no estado de Minas Gerais, principalmente no café, mas nós constatamos aqui que a evolução de pessoas resgatadas ao trabalho escravo em casas, em familiares, aumentou muito no último período, mais até do que o do café. Então, nesse último período, agora, nesses últimos anos, dois, três anos, nós chegamos a 43, se não me engano, 43 dos 248 registros incluídos na lista suja, que foi atualizado em abril deste ano, 43 são de trabalho análogo à escravidão no âmbito doméstico, no âmbito doméstico. Inclusive, tiveram vários casos famosos que foram parar nas redes de TV e tal. Então, segundo dados do IBGE, esse grupo é formado majoritariamente por mulheres negras de baixa renda e baixa escolaridade. E tem um dos piores salários também, 61% menores do que a maioria das profissões, com uma média salarial de apenas R$ 1.146,00. Então, as jaristas são obrigadas, muitas delas, a sobreviver com menos de um salário mínimo. Nós vamos também fazer aqui, ao final dessa audiência, que é composta por inúmeros parceiros, nós vamos fazer também uma breve homenagem aqui à Associação Coletivo Tereza de Benguela, associação que reúne faxineiras, jaristas, da região metropolitana do IBH, na pessoa da sua fundadora, atual vice-presidente, a Renata Aline. Nós vamos entregar aqui um voto de congratulações, companheira. Então, essa audiência está sendo realizada por conta desse trabalho árduo de lideranças como a Renata, que não se cala diante da realidade enfrentada pelas inúmeras trabalhadoras aqui no Brasil, que são obrigadas a conviver com essa situação de exploração. desde que a legislação trabalhista foi sendo aprovada recentemente, inclusive, com o golpista do Michel Temer, que ele retalhou praticamente toda a CLT, e você tinha uma PEC, ainda lá no governo Lula, que melhorava as condições do trabalho das pessoas que trabalham em casa de família, e nós tivemos um retrocesso muito grande nesse período. Então, essa é a ideia do que nós temos aqui para... Beleza. O que nós temos aqui para poder fazer a discussão. Eu pergunto aqui aos nossos convidados e convidadas, nós temos bastante gente aqui para falar, e depois nós vamos abrir também para o público presente. Se dez minutos é suficiente para cada um, se alguém precisar de mais tempo, a gente garante. Pode ser? Pode ser assim? Ok. Ah, é agora? Renata, a homenagem é... A homenagem à Renata é agora. Estou todo tempo aqui dentro? Não, mas você vai... Então, nós vamos entregar para a Renata esse voto de congratulações. Renata Lina Guimarães da Silva Oliveira, fundadora e vice-presidente da Associação, Tereza de Benguela, pelos trabalhos realizados na luta por direitos faxineiros e diaristas da região metropolitana de Belo Horizonte. Vou chamar o pessoal para se concentrar aqui. A gente tirou uma fotinha. Eu queria que todo mundo... Vamos lá. Segura. Tá, primeiro olhando para... Está pegando para o meu nome? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. E aí, Renata, eu já passo para você a palavra por até dez minutos. É porque essa é a primeira. Eu chamei o pessoal na ordem que prepararam aqui. Boa tarde a todos, todas e todes. Se eu fizer algum agarfe, eu queria que vocês não considerassem. É a minha primeira vez aqui com audiência. Mas eu estou muito feliz de ter todo mundo aqui. Primeiro, eu queria agradecer a casa por receber a Associação Tereza de Benguela para a sua primeira audiência, onde a gente está fazendo o debate sobre a valorização do trabalho doméstico. Queria agradecer ao deputado Betão pela oportunidade, por nos ouvir e pelo seu mandato também construir com a gente essa Assembleia. Agradecer a cada um que está aqui presente, os convidados presentes, que vieram, que estão dispostos a nos escutar. e agradecer principalmente na figura da Vitória Maria Correia Murta, que é quem fez essa construção para o Tereza de Benguela, de toda essa audiência. Obrigada. Eu não vou entrar muito na tese da pauta, mas eu quero conversar com vocês, explicar o que é o Tereza de Benguela, como ele surgiu e como vem. Muita gente já ouviu falar do Tereza, já viu na televisão, mas não conhece a sua história. Meu nome é Renata Aline, eu tenho 43 anos, sou uma mulher negra, sou uma mulher deficiente, sou autista, sou uma mulher esquizoafetiva, sou uma mulher lésbica e sou a fundadora do Tereza de Benguela no ano de 2014. Queria contar um pouquinho o tempo, só para contar a minha história, para que vocês possam entender o enlace que se dá com a história do Tereza. Fui faxineira durante 10 anos, por motivo de saúde, precisei sair do meu serviço laboral que eu tinha no momento e precisei estar exercendo o serviço de faxina. Durante 10 anos, eu permaneci fazendo o serviço de faxina. Em 2014, um ano após a construção da PEC das Domésticas, foi fundado o Tereza de Benguela no intuito de reunir as diaristas para que a gente pudesse fazer o debate e a discussão da valorização do trabalho, já que nós, que estávamos inseridas em grupos onde oferecíamos o nosso trabalho, grupos feministas, grupos de fortalecimento feminino, que não estava acontecendo, fizemos essa discussão para estar trazendo esse debate da valorização do trabalho doméstico. Após um acontecimento que teve, onde mulheres se reuniram dentro de um grupo, chama Juntos Geramos Renda, na internet, o Tereza de Benguela surge com a união de outras mulheres, onde fizemos a reunião para dialogar o que poderia ser feito em prol das mulheres que estavam denunciando as explorações neste grupo. Estou meio perdida. No ano de 2023, entendemos que a demanda da associação havia mudado. E, com isso, decidimos que continuaríamos a conversa sobre a exploração, porém que cada faxineira faria a sua. Porque, anteriormente, quando o Tereza surge, nós surgimos com o debate da geração de rendas e da exploração. Então, a gente conversava com as mulheres domésticas para que elas falassem que isso aqui é exploração, eu não faço esse tipo de serviço, tanto tempo de trabalho não é permitido, no Tereza a gente trabalha dessa forma, e a gente foi fazendo essas intermediações. Em 2023, a gente entende que a gente não precisava mais fazer esse tipo de trabalho, que esse trabalho as meninas já davam conta de estar fazendo, que a gente tinha que fazer o trabalho voltado para... A gente tinha que apontar para as meninas as políticas públicas que existiam e os mecanismos que existiam, CRAS, ESMASAC, tudo o que tem para a gente poder estar falando com elas, olha, o seu direito que você tem aqui, você pode constituir, você pode correr atrás e vamos lutar por isso. Então, em 2023, com a entrada da Vitória, a gente começa a fazer esse diálogo. Então, a gente entende que o mais importante que a gente tinha é a regulamentação. Essa que tem muito a contribuir, porque o trabalho doméstico vem sofrendo uma grande precarização devido à chegada dos aplicativos de faxina, que, por sua vez, vem diminuindo o valor real da receita das mulheres. A regulamentação impactaria diretamente nessa estrutura precarizada, carente de direitos e de valorização, na qual está submetida as mulheres da classe doméstica. Eu acredito que a luta do trabalho doméstico é uma luta de todas as pessoas que estão presentes, de quem contrata, de quem indica, e de quem tem amigos. Por isso, Tereza está chamando cada um. Vamos fazer a luta pela valorização e pela luta do trabalho análogo no âmbito doméstico junto com Tereza de Benguela. Obrigada. Muito bem, Eduardo. Muito bem. Renata. Eu passo a palavra imediatamente aqui para Vitória Maria Correia, que é a articuladora social da Associação Tereza de Benguela. Estava resolvendo logísticas. Daqui a pouco vou resolver mais logísticas. Mas queria começar falando, inclusive, em relação a isso, dessa questão da própria presença das faxineiras nesse espaço. Enfim, um espaço num dia de semana, quatro horas da tarde, daqui a pouco é o horário de buscar os meninos na escola. Então, começar com esse pontuamento inicial. Acho que isso traz um panorama que vai além da realidade das diaristas, das empregadas domésticas, das faxineiras. Isso traz uma realidade que ela é das mulheres, das mulheres de periferia, das mulheres que são mães, das mulheres que vivem essa sobrecarga no seu dia a dia. E aí é muito difícil, inclusive, de ocupar os espaços políticos. A gente é sempre expulsa dos espaços políticos, principalmente essas mulheres que estão em trabalhos precarizados, são cada vez mais expulsas dos espaços de participação social. Então, depois dessa introdução, queria falar um pouco sobre o projeto que a gente está fazendo hoje no Tereza de Benguela, que é o Tereza por Direitos. E o que é o Tereza por Direitos? A gente percebeu, eu e a Renata conversando, e aí a gente tinha experiências em diferentes movimentos sociais. Eu componho o Desencarcera, que é um movimento majoritariamente formado por mães cujos filhos estão presos, por mulheres que visitam esses homens presos, e também de mulheres e homens que já passaram pelo cárcere. E aí, uma coisa que a gente percebe, e aí eu e a Renata a gente se conhece nesse contexto, num contexto em que ela está fazendo a luta das diaristas, das empregadas domésticas, e aí a gente compartilhando as nossas ideias, a gente percebe uma coisa, as mulheres elas recebem esse trabalho de cuidado da sociedade e elas vivem essa sobrecarga não só em relação ao cuidado doméstico, mas aí a gente pensa também no cuidado comunitário. Quando a gente vê nas comunidades, quando a gente vê nos movimentos sociais, a maioria, a grande maioria das pessoas que compõem esses espaços são mulheres, sobretudo as mulheres negras. Então, a gente percebeu que não necessariamente a gente precisava que todas as pessoas, todas as mulheres faxineiras fossem do Tereza de Benguela e aí a gente vai se reunir com essa pauta principal. A gente percebeu que a nossa força está justamente no nosso potencial de articular com outros movimentos sociais e perceber que essas mulheres elas são maioria em grande parte dos movimentos sociais. Então, uma primeira articulação que a gente fez foi com a Edneia, que é uma militante de Belo Horizonte e a causa principal em relação ao direito à moradia no Taquaril. E aí, a partir dessa primeira articulação, a gente fez uma reunião na casa dela de mobilização, de articulação, e aí ela levou várias mulheres que estão à frente também do movimento de moradia e o que a gente percebe? A trajetória dessas mulheres é a trajetória no serviço doméstico. Então, elas estão comprando o movimento de moradia, muitas delas têm a felicidade de dizer que, através da luta social, conseguiram uma moradia e essas mulheres têm trajetória de trabalho doméstico, elas têm insegurança se elas vão se aposentar ou não. E a história, ela vem de antes, então, elas contam a história da mãe que levava elas no serviço quando elas eram pequenas e aí elas tinham que ficar escondidas e aí elas contam trajetórias, que são trajetórias, muitas vezes, de que foram vendidas na infância para serem empregadas domésticas na casa de outras famílias. Então, essas trajetórias, elas vão perpassando a vivência dessas mulheres nos mais diversos movimentos sociais. Depois dessa reunião inicial, a gente se reuniu no Morro das Pedras e aí a gente se reuniu no Morro das Pedras numa ONG, que é a ONG Tudo Nosso, e, mais uma vez, isso se reafirmou. As mulheres, elas que estão acessando outros espaços comunitários são, predominantemente, mulheres que têm trajetória do trabalho doméstico e esse acúmulo de função e essa insegurança, se vão se aposentar ou não. Hoje, a Vanessa Beco, que é uma importante liderança do Morro das Pedras e Nacional, da Coalizão Negra por Direitos, ela está aqui assistindo a gente, estou muito feliz. E, em uma entrevista no Tempo, ela falou que uma das grandes inseguranças é se ela vai se aposentar ou não. E aí, quando a gente vai ocupando os espaços políticos, a gente percebe que essa é uma insegurança e que essas são trajetórias que não são contempladas por esse espaço. Então, o Tereza de Benguela, a gente optou por esse caminho de ter uma luta política, a luta por mudança social, prioritariamente, porque a gente percebe que a gente precisa mudar essas trajetórias, a gente precisa que essas trajetórias sejam vistas para que a gente consiga que o direito que a gente faz, as leis que a gente faz, impactem essas mulheres diretamente e mudem essas trajetórias. Por quê? Porque essas mulheres não estão aqui, essas mulheres não estão ocupando e trazendo esse olhar. E a gente quer que esteja. Então, essa audiência pública, inclusive, faz parte desse nosso movimento, desse nosso esforço, que, sim, encontra inúmeros obstáculos não só da rigidez do funcionamento das instituições, eu falei a questão do horário, a questão do dia, mas também a gente percebe também em relação aos acessos socioeconômicos mesmo. Quando a gente vê, por exemplo, que existem regiões de Belo Horizonte que, para chegar aqui, você tem que pegar três ônibus. E aí, quando a gente está falando de Belo Horizonte, quando a gente fala da região metropolitana, o preço da passagem vai lá em cima. E, quando a gente está falando de passagem, a gente está falando de um deslocamento que, em média, em Belo Horizonte, um deslocamento é de 50 minutos no transporte público. Quando a gente vai para a região metropolitana, passa das duas horas. E aí, daqui a pouco, é hora de pico. Então, esse tempo só vai aumentando. Então, toda essa logística que está em torno da vida dessas mulheres, é importante que a gente se atente para isso, que a gente se fortaleça. e era esse o cenário que eu queria trazer. E aí, a partir desse projeto Teres por Direitos, acho também importante citar uma outra articulação que a gente fez recentemente, que foi através do Flores de Resistência, na ocupação Irmã Dorothy, que também, mais uma vez, a gente se reuniu. Lá a gente se reuniu na rua mesmo, no meio da ocupação, e aí as mulheres iam participando da roda de conversa e aí vários relatos de trabalho infantil, doméstico, trabalho análogo à escravidão. E, muitas vezes, a gente se depara com questionamentos porque a gente tem, a gente é negada até de que a gente perceba as violências que ocorreram com a gente. Então, nomear, enquanto um trabalho análogo à escravidão, é uma situação muito difícil, porque aí, muitas vezes, você vai estar culpabilizando sua mãe, seu pai, então a gente percebe que é uma estrutura que vai muito além daquela situação específica e a gente percebe que é importante que a gente consiga impactar a vida dessas mulheres para que elas realmente tenham acesso a direitos e que essa violação de direitos não passe para frente, sem esse tipo de culpabilização individual que, muitas vezes, recai sobre as mulheres negras novamente. e aí, onde é que estava a mãe dessa pessoa e aí ela estava também vivendo um outro processo de escravização. Então, é todo esse contexto que a gente acha importante trazer. Muito bem, Vitória. Nós vamos passar agora a palavra para a Simone Aparecida Borges Batista, articuladora sobrevivente de trabalho análogo à escravidão da Associação Tereza de Benguela. e, em seguida, nós vamos pegar uma pessoa aqui que está remotamente, que é a Márcia Leonora. Então, Simone, por favor. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, poder participar e ter essa oportunidade, que eu acho que muitas de nós sonham, poder ser ouvida. E, assim, é um prazer realmente muito grande. Queria muito deixar clara essa gratidão imensa. como a Renata já falou, eu estou no Tereza de Benguela desde o seu fundamento, nos conhecemos através desse grupo que ela citou, que é o Juntos Geramos Renda, e, através de um post muito explorativo de uma pessoa pedindo uma faxina, eu fiz um comentário, ela também fez, e aquilo gerou muita indignação, principalmente a mim, por vir num trabalho escravo. e aí a gente se encontrou e daí surgiu a Tereza. E, assim, já há muitos anos nessa luta, e eu queria, eu falei assim, que eu escrevi até um monte de coisa para poder estar falando aqui para vocês, mas, e aí agora eu cheguei e falei, vocês vão ter dez minutos, e eu pensei, gente, lá em casa não deu nem três, por isso é ser uma eternidade, mas, eu falei, então, eu estou me sentindo assim à vontade para falar, porque o tempo, não é a gente falando da impressão que, mas ele é, eu tenho certeza que vou até sobrar uns minutinhos aí. Então, eu queria dizer assim, que hoje eu faço parte do núcleo do Tereza, que trabalha com a erradicação do trabalho análogo à escravidão, à escravidão, da exploração também, que seria hoje o trabalho moderno, a nossa escravidão moderna. E, assim, é uma situação muito recorrente que eu tenho, eu acompanho, eu sou faxineira, sou diarista, hoje eu estou com 54 anos, sou, meu nome, eu já falei, é Simone, sou mãe de três filhas, viúva, e, assim, eu queria contar para vocês um pouquinho da minha história, que eu acho que entra bem nesse contexto, e o que me levou a me juntar ao Tereza e à luta do Tereza. Então, assim, eu fiquei órfã de mãe aos cinco anos de idade, e, com oito anos, eu fui entregue a uma casa de família para trabalho, em outro estado, e, assim, meu pai, pedreiro, analfabeto, e eu acho que, na visão dele, ele estava tentando que eu tivesse uma chance, uma vida melhor do que ele teve. Mas, ao fazer isso, ele não teve a percepção que ali, imediatamente, eu já perdi todos os laços emocionais, e os laços, as noções de família, o contato todo. Então, eu fui para outro estado, uma criança, não sabia ler, não tinha acesso a nada. E aí foi assim, durante muitos anos da minha vida, eu fiquei nessa cidade, no caso, São José do Rio Preto, por muitos anos, e, desculpe, eu fico emocionada, assim, que é, e eu falo assim, eu me vi lá, assim, sozinha, sem família, sem saber ler, dormindo no quartinho, no fundo, trabalhando em troco de um prato de comida, ou dos restos de alimento que sobravam, que só era me permitido comer após todo mundo fazer suas refeições, e fui vender jornal na feira para a família, naquela época, 80, um pouquinho antes ali, se vendia muito jornal, se embrulhava os alimentos e carne, tudo no jornal. Então, todo domingo, eu ia para a feira com aquela quantidade de jornal para vender, para arrecadar esse dinheiro para a família. E assim, e todo tipo de trabalho. Então, eu sempre comento no Tereza que amor, para mim, foi o que eu aprendi, que era lavar direitinho os cantinhos do vaso com a mão, limpar a caixa de gordura, lavar o portão, isso, para mim, era amor, foi me ensinado assim. Então, eu falo que eu fui domesticada desde muito cedo, desde os meus oito anos de idade. Então, e assim, eu fui, cheguei, sobrevivi, hoje, aos meus 54 anos, eu consegui sobreviver. Mas, eu não gostaria que nenhuma outra criança passasse pelo que eu passei. Então, a minha luta é essa, porque muita gente fala, não, mas não existe mais hoje. Acabou-se os quartinhos de empregada, não existe mais. Eu falo, gente, existe. Existe ainda, muitas pessoas que vão no interior buscar a criança para trabalhar na cidade grande. Infelizmente, porque é a questão da pobreza, da dificuldade social, porque um pai que não consegue alimentar os seus filhos, inevitavelmente, ele vai tentar qualquer coisa para que eles possam ter uma chance melhor. infelizmente, infelizmente, essa situação, a gente vê até situações piores. Mas, aí, eu falo que, de qualquer forma, eu consegui chegar hoje aqui, sou muito agradecida ao Tereza, onde eu aprendi muito, aprendi a me valorizar, aprendi a me ver com outros olhos, saber dos meus direitos, conhecer as leis um pouquinho. e o nosso trabalho é esse hoje, é levar, trazer à luz a essas pessoas que não têm acesso, que não têm o conhecimento dos seus direitos. E aí, eu queria muito pedir a vocês todos que estão aqui, que exercem esse cargo, que olhassem para nós de arista, para a gente doméstica, que somos seres humanos, carne, osso, sentimos dor, alegrias, tristezas, e que a gente só quer fazer o nosso trabalho, fazer o que não foi nos ensinado com muito orgulho e com dignidade, para que possamos conseguir sustentar os nossos filhos com o fruto do nosso trabalho, sem ser explorada por terceiros, que é o que a gente está vendo hoje. Porque já é uma profissão que é muito sofrida, já muito explorada, então, assim, a gente vê de forma assustadora hoje a obrização, que já pega uma categoria tão precária como a nossa você ainda consegue explorar mais e mais. Então, seria só isso mesmo, agradecer muito e pedir a todos esse olhar para nós, de aristas, faxineiras, babás, cuidadoras e toda a classe. Está bom, gente? Muito obrigada. Obrigado, Simone. Nós vamos passar a palavra, então, agora para a Márcia Leonora. Está me escutando, Márcia? Márcia Leonora é professora da Universidade Federal de Uberlândia e coordenadora da Clínica de Combate ao Trabalho Escravo da Universidade. Com a palavra, Márcia. Boa tarde a todos e todas. Estão me ouvindo? Sim. Ah, sim, ok. Primeiramente, gostaria de cumprimentar toda a mesa e todos os presentes na pessoa do deputado e na pessoa de Renata Lini, essa guerreira que hoje foi homenageada e que representa todas as empregadas domésticas, as diaristas e as pessoas, mulheres fortes que lutam no dia a dia pela sobrevivência e pela manutenção da sua família. Então, sobressalto aqui a dignidade desta categoria de trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo trabalhadoras que são pessoas dignas e pessoas que merecem o respeito de todos em função do seu trabalho. Eu sou coordenadora de uma clínica universitária, clínica de enfrentamento ao trabalho escravo da Universidade Federal de Berlândia, uma universidade que está no interior do estado de Minas Gerais e no coração do Brasil porque encontra-se no centro do país. Ao conhecer mulheres, essas mulheres que estão na mesa e estes homens que estão aí também falando sobre o trabalho doméstico e o crescimento da uberização deste trabalho, eu fico, às vezes, pensando onde estão essas trabalhadoras, sobretudo mulheres, mulheres negras, mulheres com baixa escolaridade, mulheres com baixa renda e mulheres que estão ali lutando e trabalhando para sustentar a sua família e manter a sua família unida de alguma forma. Nos números dos resgates do trabalho escravo, o trabalho doméstico não se apresenta. É lógico que houve um crescimento significativo do número de resgates a partir de casos que foram divulgados nacionalmente, casos que foram divulgados internacionalmente, para, de uma forma vergonhosa, expor a situação e a exploração dessas trabalhadoras no Brasil. Mas esses números são, na mesma proporção do aumento de número de resgates, esses números são praticamente insignificantes, como se o trabalho doméstico não existisse em nosso país. Nós trabalhamos aqui na universidade com a fase do pré-resgate, então, sempre trabalhando com a informação, sempre levando conhecimento e fortalecimento para esta categoria e as pessoas que estão ali em seu entorno, mas também trabalhamos na fase do resgate e na fase do pós-resgate. E o trabalho doméstico, a trabalhadora doméstica em situação análoga de escravo, numa situação de longa permanência, sempre verificamos, constatamos que ela automaticamente perde os vínculos mais próximos com os entes da sua família. Então, ela acaba se mantendo num regime de isolamento social que também já é característica do trabalho doméstico por si só. As pessoas trabalham dentro das residências e sempre se observa essa questão da inviolabilidade do lar, do respeito e da preservação da intimidade e os direitos constitucionais. a partir da lei complementar 150 e do aumento de, não a extensão completa, mas do aumento de algumas, de alguns, de alguns direitos destinados a todos os trabalhadores no artigo 7º da Constituição Federal, a gente assistiu também ao mesmo tempo um crescimento na mesma proporção do trabalho da diarista, da faxineira, da pessoa que trabalha na condição de autônoma e esta pessoa às vezes se vincula ou se liga realmente a plataformas que controlam e distribuem esse trabalho cobrando percentuais significativos do ganho diário. O isolamento social e o trabalho dentro do âmbito doméstico sempre traz muita dificuldade, inclusive no sentido de união de uma categoria que acaba sendo encontrada em lares isolados e que não tem um local ou não tem uma associação ou não tem uma representação para prestar esclarecimentos, para cuidar desses interesses que seriam interesses bastante comuns se a gente considerar que todas as mulheres ali, estou falando sobretudo mulheres, mas existem pouquíssimos homens trabalhando no âmbito doméstico nessa condição de diarista para que elas possam cuidar dos seus interesses. Então, todos os resgates que nós acompanhamos aqui no interior do Estado, eles passam por uma dificuldade muito grande na fase do pós-resgate. Então, essa fase do acolhimento, essa fase do resgate de valores que seriam importantes, é nesta fase da profissionalização e preparação desta pessoa para outro tipo de atividade ou o próprio exercício da atividade doméstica de uma forma profissional, de uma forma não isolada, de uma forma reconhecida como uma atividade autônoma, como deve ser, e esta dificuldade está exatamente em todos os resquícios dessas questões de gênero, de raça, de classe, que estão ali presentes e, de alguma forma, parecem necessárias para colocar trabalhadoras tão valentes, pessoas que cuidam aí da sua família, que estão aí preparadas para lutar cada dia de trabalho numa condição de submissão, numa condição de exploração extrema e de desvinculação familiar, social e em todos os sentidos. Então, estou aqui para falar sobre isso, encerro a minha fala para ter a oportunidade de ouvir os outros e cumprimento novamente, louvando este trabalho exercido pelas pessoas que estão aí presentes e nos colocando à disposição para tudo que for necessário. Muito obrigada, foi um prazer e uma honra participar dessa audiência pública. Obrigado, Márcia. Nós é que agradecemos sua disponibilidade. Nós vamos passar a palavra agora para a Alice de Resende Brandão, analista de políticas públicas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar e Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer, cumprimentar todos da mesa e agradecer muito esse convite. Para mim, é uma é uma honra e é um momento muito importante a gente estar aqui fazendo esse debate. A gente começa um debate sobre políticas do cuidado na Prefeitura de Belo Horizonte em 2023, no início do ano passado, a partir de um grupo de trabalho que tem se debruçado e a estudar sobre o que são as políticas do cuidado e o que é o cuidado enquanto trabalho, considerando, considerando que o cuidado é um trabalho e é um trabalho importante e é um trabalho que sustenta a vida e que sustenta e sustentou a economia durante todos esses séculos. E, para além disso, considerando quais são as interseções que se passam dentro, no meio desse trabalho de cuidado que é exercido. Então, um trabalho não valorizado, um trabalho, muitas vezes, não remunerado, e o que a gente está vendo aqui é um trabalho que ele é feito, como bem disse a professora, como bem mostraram os exemplos aqui, que ele sempre é resolvido no âmbito privado. E a gente, esse trabalho, ele nunca, pouco tempo, nas últimas décadas, que ele começa a vir a público, que as mulheres começam a vir a público dizer sobre a importância desse trabalho e sobre o quanto isso é pouco valorizado, mesmo representando uma grande parte do movimento da economia hoje. a gente tem, quando a gente começa a fazer toda essa discussão a partir desse grupo de trabalho, a gente está olhando para as políticas públicas e, principalmente, para as pessoas que acessam essas políticas públicas, então, na maior parte são as pessoas que cuidam, então, quando você vai fazer uma análise do público, qual é o público, as pessoas que acessam a assistência social, quais são as pessoas que mais acessam os serviços de saúde, quais são as pessoas, inclusive, mais demandadas por esses serviços públicos para que elas forneçam o cuidado a outras pessoas, e aí a gente vai olhar numa grande maioria são as mulheres, são as mulheres periféricas, são as mulheres negras, são as mulheres que trabalham no cuidado de forma remunerada, de forma não remunerada, de forma precarizada. Então, olhar para esse, ter esse olhar, esse trabalho desse grupo intersetorial, ele traz para a gente reflexões sobre esse olhar e reflexões que vão dizer sobre quais são as necessidades desse trabalho de cuidado para que esse trabalho se desenvolva. A gente constituiu políticas públicas muito voltadas para garantir o cuidado, então, para garantir o cuidado ao idoso, para garantir o cuidado da pessoa com deficiência, as crianças, mas a gente nunca olhou para aquelas pessoas que estão ali cuidando, para quem cuida. Então, a gente chega, depois de muitas discussões, a gente chega a um ponto muito importante que é da importância de uma política de cuidado que olhe para quem cuida. E olhar para quem cuida quer dizer olhar para as condições de trabalho que essa pessoa exerce, olhar para as condições que ela tem de cuidar, mesmo quando não remunerado, mas quais são as condições hoje que as políticas públicas dão também para essas pessoas cuidarem. Então, olhar para creches, olhar para as questões da moradia, olhar para as questões de acessos básicos a serviços que são possíveis de dividir esse cuidado. Então, a gente foi olhar para todas essas experiências que Belo Horizonte inclusive já tinha, algumas sobre cuidado, e outras que precisavam ser, que precisam ser reforçadas para que esse cuidado seja garantido e sustentável para quem cuida. Então, a gente, em toda essa discussão, também, a gente chega muito próximo ao coletivo Tereza de Benguela, a gente começa um diálogo que muda também muito da nossa percepção da necessidade também da política pública olhar para a regulamentação desse trabalho. Então, elas trazem essa perspectiva de que é um cuidado remunerado, é um cuidado importante, mas é um cuidado que não pode ser precarizado. A gente precisa, e aí as nossas primeiras conversas giram muito em torno de a gente precisa de regulamentação. Não dá para ficar assim, cada um paga de uma forma, a gente resolve ali, a gente e a pessoa que contrata, a gente escutou muitas histórias de famílias e de pessoas que contratam o serviço e não pagam ou simplesmente fazem uma troca ali, assim, eu vou te dar aqui uma bolsa por esse trabalho que você fez o dia todo, ou pessoas que são contratadas para fazer esse serviço e não tem o mínimo de estrutura, então, vai ser exigido que você limpe uma janela, mas você não tem uma escada, você não tem uma estrutura de segurança, então, o Tereza de Benguela trouxe muito para a gente essa discussão, essa importante, a gente começa a fazer também essa discussão do trabalho de cuidado remunerado e precarizado, com o avançar do nosso grupo de trabalho, a gente consegue chegar a uma posição de um projeto de lei de uma política municipal do cuidado que hoje está na Câmara Municipal, nesse projeto de lei, desculpa, nesse projeto de lei, a gente insere como públicos prioritários as pessoas que cuidam, então, é justamente para que a gente possa regulamentar e pensar no plano de cuidados, no plano municipal de cuidados, em ações que garantam as pessoas que cuidam, trabalhadoras remuneradas, pessoas não remuneradas também, cuidadores não remunerados também, a garantia de que elas possam ser protegidas enquanto estão fazendo, exercendo esse trabalho. É um passo muito importante, socialmente, a gente está aqui dizendo de um outro momento, de repensar políticas públicas, repensar como as políticas públicas lidam com as questões das mulheres, principalmente das mulheres negras, das mulheres periféricas, repensar como que este cuidado precisa de que outras políticas estejam muito bem estruturadas para que ele dê certo. Então, a gente vê isso como uma possibilidade muito importante de profissionalizar, tanto de trazer o aspecto da profissionalização, quanto o aspecto de incentivo à forma de organização, de proteção para que não haja precarização. E o que a gente tem em perspectiva é trazer a regulamentação considerando que o cuidado é um trabalho que faz parte da economia e que sustenta a economia. Então, quando a gente tem este olhar para o cuidado, isso possibilita que o nosso olhar mude em relação à valorização desses profissionais. A gente precisa, para além de tudo, para além de mudar esse olhar, mas a gente tem certeza, diante de todas as discussões que a gente faz, que novos pactos sociais precisam ser realizados. A gente precisa de trazer para esses pactos sociais que este trabalho precisa ser valorizado, que a gente precisa olhar para as mulheres que estão neste trabalho de todas as suas formas e na sua integralidade. E não só olhar para essa mulher no momento que a gente precisa que essa mulher exerça a função de cuidado, a gente precisa olhar para essa mulher para que ela seja protegida no trabalho que ela exerce. Então, esse é um passo de uma experiência do município que a gente está com muita expectativa que esse projeto de lei seja discutido, seja amplamente discutido, ele está na Câmara Municipal justamente para isso, e para que a gente consiga caminhar e regulamentar tudo o que for necessário, todas as demandas que a gente tem aqui incorporada, mas que a gente consiga regulamentar isso numa visão de um novo pacto para a sociedade, de um novo pacto para Belo Horizonte. É isso. Perfeito. Alice. Vou passar a palavra agora para o Jorge Ferreira dos Santos, coordenação, coordenador-geral da Articulação dos Empregados Rurais de Minas Gerais. Em seguida, a palavra vai para mais uma pessoa que está em condições aqui remotas, que é a Andréia Figueira Minduca. Então, Andréia, se prepare aí. Jorge. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa coisa boa. Acho que, primeiro, é cumprimentar a mesa aqui na pessoa do Betão, mais uma vez, assumindo a pauta do trabalho escravo, a pauta de violação de direitos trabalhistas e humanos dos trabalhadores, que não é fácil, e agradecer a Renata em nome do Tereza por fazer esse convite e que eu acredito que esse convite para nós... Ah, o que tem a ver rural com o debate de trabalho doméstico? É uma coisa meio estranha, não é? Então, para começar aqui, usar o meu tempo, pessoal, é só lembrar o quanto nós somos invisíveis para a sociedade. Quando eu falo nós, eu falo nós, povo preto da base social do país e da base da pirâmide da classe trabalhadora brasileira. Rural, trabalhador rural, com som civil e trabalhadoras domésticas. Aqueles que foram expulsos das fazendas com a falsificação da abolição e sem ter para onde ir. E nós temos que nos virar no serviço braçal, muitas vezes humilhante, muitas vezes escravizado. é só olhar no rural, 82% das ítimas do trabalho escravo é o povo preto, homens e mulheres. No serviço doméstico, as escravizadas, as resgatadas, na grande maioria, são mulheres pretas. Isso na construção civil, quem está com as latas de concreto no lombo é o homem preto. Então, somos nós. Então, tem essa ligação. Nós, eu represento um movimento que tem denunciado pelo menos 60% dos casos de trabalho escravo na cafeicultura brasileira. Parte desses companheiros que viajam para o café levam suas mulheres. E essas mulheres, em alguns lugares, são diaristas. Os companheiros que vão para a cana, para o cor de cana, e que levam suas esposas para as periferias da cidade de Betão, essas esposas são diaristas. ou seja na cidade ou nas fazendas. São diaristas que vão cuidar, vão ir de filho, vão arrumar casa, vão cuidar de cozinha. Bom, aqui no Belo Horizonte, eu estou olhando esse esplenário aqui de forma assustadora mesmo. Cadê o movimento sindical que fala em nome dos trabalhadores aqui? Estou assustado com isso. Cadê os advogados que dizem que defendem? Cadê os vereadores? Cadê os deputados? Nossa, aqui, gente, nós estamos com o Betão. Até agora eu não vi outro deputado nesse espaço aqui para falar do doméstico. Cadê quem diz que tem compromisso com nós? Eu estou assustado. Por quê? Nós estamos falando de um município que tem milhões de pessoas. Quantos advogados que utilizam empregadas rurais, empregadas domésticas que não assinam sua carteira e utilizam a diarista, a faixa nele que não respeitam direitos? Tem razão deles notar aqui. Quantos dirigentes sindicais, Renata, que têm suas empregadas dentro das suas casas sem respeitar qualquer direito, como qualquer patrão? Tem sentido de notar aqui? Quantos professores universitários, quantos professores do serviço público estadual, quantos servidores públicos que utilizam das empregadas domésticas, das diarias, das faxineiras, dos rurais, que não respeitam direito? Então, tem sentido para nós, Betão. Esse plenário está vazio, porque mostra o tamanho da importância que nós temos para esse povo que utiliza a nossa força de trabalho. Nenhuma importância para eles. Nós precisamos, Renata, juntar a força para dar uma resposta do mesmo tamanho. E essa resposta é criminalizar o trabalho escravo. Essa resposta é pedir prisão para quem comete o crime de trabalho escravo. É aumentar as penas trabalhistas para quem comete o crime. É exigir o judiciário que faça punição que são exemplares e nós não estamos fazendo isso. E aí me deixa muito preocupado que, diante de tamanho problema e tamanha vergonha, nós ainda não conseguimos, Betão, colocar isso na pauta, na ordem do dia, de fato, no debate sobre o trabalho escravo. Isso me preocupa muito. E aí, para não me alongar muito, nós temos a questão de quando a gente discute lá no interior, Renata, que uma coisa você discutir em Belo Horizonte e aí eu vou discordar da fala da companheira. Olha, não sei se foi dessa companheira aqui, olha, porque pega a criança lá e traz para a capital, para a cidade grande, não. Parte dos problemas está lá na cidade pequena, onde moram os coronéis. E aí eu falo isso porque eu faço parte de um sindicato que todo santo dia vai doméstica lá reclamar do patrão. Onde nós denunciamos promotor, juiz, policial, que chega, é presidente de partidos, inclusive partido da esquerda, que chegou a bater a empregada. E ela no interior, não é na capital. É triste a gente ver isso. Então, assim, como que a gente pensa aí, Renata, para além da associação, do Tereza, de fato, uma forma de organização dessas companheiras para brigar pelos seus direitos no Estado? que uma coisa é o sindicato nosso lá denunciar o patrão, levar na justiça, arrumar um advogado. Só que o sindicato não fala pelas domésticas, nós falamos pelos rurais. Nós precisamos que vozes se levantem no interior em torno da parte das domésticas, das diaristas, das faxineiras, assim como tem do rural. Então, como que a gente consegue juntar essas forças? Como que nós, eu costumo fazer muitas perguntas, em vez de apresentar a solução? Até porque, se a gente tivesse a solução, já tinha resolvido esse problema, com o tamanho da vontade e da coragem que nós temos. Mas como que a gente consegue pensar para além da regulamentação, ver uma forma de colocar para os poderes públicos, além desse problema, uma forma de geração de trabalho e renda para essas companheiras para que não se submeta a isso? Aí eu estou falando das companheiras nossas, como um exemplo, lá do Vale de Quitionha, que tanto lá quanto cá, essas companheiras são obrigadas a sair, a deixar os seus filhos para ser faxineiro, para ser doméstico, se escravizar. E olha, gente, não é qualquer um que está falando com vocês aqui. Quando a companheira falou da situação dela, eu tenho duas irmãs que minha mãe deu para alguém. Eu não sei onde estão essas duas irmãs. E quando essa companheira falou aqui, eu segurei, porque minhas irmãs podem ser uma vítima dessas. Compreendeu, Betão? Meninas pretas. E eu não sei onde está nesse momento. Deve estar aí hoje, uma com 32, outra com 28 a 32 anos. Então, assim, como que a gente consegue, aí, Renata, de fato, juntar a força para combater o trabalho escravo e violação da dignidade humana dessas companheiras, não só na questão do trabalho? E aí, por fim, nós pensar numa campanha estadual, Betão, e aí eu vejo campanha de tudo quanto é jeito, do governo do Estado, vejo campanha de tudo quanto é jeito, da Assembleia Legislativa. Então, mais uma pergunta, uma proposta que vem acompanhada de uma pergunta. Que tal uma campanha institucional da Assembleia Legislativa em torno das domésticas? Abranger, a nível estadual, todas as casas que a TV, a Assembleia chegar. Como é que a gente pensa um troço desse? Eu acho importante, porque tem campanha para a SEMIG, tem campanha da DENG, tem campanha da saúde. Então, por que não a campanha por dignidade no serviço doméstico? Institucional, pela própria Assembleia. Então, a gente pensar uma coisa assim maior. E, por fim mesmo, para encerrar minha fala, é como que a gente consegue, Betão, pensar esse debate da Assembleia no serviço doméstico para o interior. Porque, se aqui o bicho pega, lá ele mata. E aí nós precisamos discutir isso mais profundamente. Acho que é um pouco isso. Obrigado. Obrigado, Jorge. Realmente, nós vamos estar discutindo aqui com base nessa audiência a política estadual de cuidados. E a gente pode tentar incluir essa ideia que você está dando aqui, formatar, estar incluindo essa campanha para a dignidade do serviço doméstico. Então, vou passar a palavra para quem é mesmo que eu falei aqui? A Andréia Figueira Linduca, coordenadora geral da Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Está me ouvindo, Andréia? Sim. Estou ouvindo. Me ouvem? Sim. Muito bem. Ótimo. Uma boa tarde a todas e todos. Primeiro, eu cumprimento a todos os colegas e colegas de mesa na pessoa do deputado Betão. Parabenizo por essa audiência, por trazer esse debate tão importante que é mais um pontinho nessa luta que dura décadas. Meu nome é Andréia Linduca, estou na coordenação de Herói de Combate a Trabalho Escravo do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e atuo também na Secretaria Executiva da Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo. O MDHC entra no contexto dessa discussão sobre o tema a partir de uma demanda da Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo ainda no ano de 2017, quando é criado um grupo de trabalho para tratar sobre trabalho escravo doméstico. De lá para cá a gente vem aprendendo muito e discutindo bastante sobre o tema, sobretudo com as entidades da sociedade civil. Temos essa coordenação geral de Erradicação do Trabalho Escravo e por isso a gente entra aqui nesse contexto e pensando no tema dessa audiência pública, quando a gente fala em uberização, que é uma forma de precarização e o retrocesso na garantia de direitos dessas trabalhadoras, a gente percebe essa vinculação com o tema de trabalho escravo. Pois é onde tudo começa. O trabalho escravo começa na precarização do trabalho, na informalidade, onde o Estado não está olhando, o Estado não está ali. Então, essas pessoas estão em situação de vulnerabilidade, muitas vezes sem entender que estão sendo vítima de trabalho escravo e é onde a gente precisa ter essa incidência. Então, a gente tem esse destaque nesse momento, porque a discussão sobre trabalho escravo é relativamente recente, mas o problema é secular. A gente fala que ele é recente porque a gente criou esse grupo de trabalho em 2017, que teve um primeiro relatório em 2018 e depois ele foi reativado no ano de 2023 e estamos aí nessa discussão com um grupo de trabalho super extenso, Tereza de Benguela, que está aqui presente, está participando agora das reuniões, além da FENATRAD também e outras instituições da organização social e instituições governamentais. então a gente entra nesse processo na intenção de somar esforços nesse processo de prevenção ao trabalho escravo, considerando que a gente tem um histórico e algum a comum nessa discussão e construção que ela é realizada conjunta, não só dentro do Ministério, mas com todas essas instituições e nesse contexto a gente criou após a reativação desse grupo de discussão um plano de trabalho de enfrentamento ao trabalho escravo doméstico. E pensando no contexto de um possível plano estadual também, pensando com foco como paradigma ou plano de cuidados, a gente se coloca aqui a essa disposição. O nosso plano tem alguns eixos que foram contemplados, é claro que a gente esse na verdade também vai ser um paradigma para a construção do nosso terceiro plano nacional de enfrentamento ao trabalho escravo, e a gente tem ali alguns eixos que contemplam aí, visam a garantia de direitos e proteção desses trabalhadores. A gente vai tratar sobre atendimento, a gente vai tratar sobre legislação, pesquisas, garantias de direito, capacitação, visibilidade, prevenção, então a gente tem todos esses eixos aí contemplados nesse plano. Para esse ano, a gente destacou alguns eixos em específicos com relação ao abrigamento, que é um problema seríssimo que a gente encontra quando o resgate dessas trabalhadoras, porque essas trabalhadoras são resgatadas e, no geral, diferentemente do contexto dos outros trabalhadores que são vítimas de trabalho escravo, eles, no geral, têm origem e essas trabalhadoras não têm, porque o vínculo delas é com a família a qual eu estava explorando, então a gente precisa pensar numa estratégia rápida de um abrigamento imediato e que seja adequado a essas trabalhadoras, porque o sistema de abrigamento que a gente tem hoje não contempla as necessidades dessas trabalhadoras que têm que socializar e, muitas vezes, a depender do abrigo que elas estejam, elas preferem, muitas vezes, até retornar ao local onde estavam sendo exploradas, porque elas não conseguem se ver ali naquela situação e elas precisam de um apoio um pouco mais estratégico e direcionado para elas. Então, a gente, pensando aí no tema da própria audiência, a gente se coloca aqui à disposição, enquanto Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania e tenho certeza também que a CONATRAI também se junta também a esses esforços nessa luta para a gente conseguir garantir o mínimo direito de direitos a esses trabalhadores, pelo menos, minimamente a isonomia que é tão buscada e que está muito longe, mas, sobretudo, garantir os direitos humanos, o trabalho decente e a dignidade a essas trabalhadoras que vêm dessa luta constante e imparável, a qual eu tenho muita reverência por todas essas instituições que constituem essa rede. Então, muito obrigada, obrigada pelo convite, por essa participação e, novamente, parabenizo a todas e todos que estão aqui. Obrigado, Andréia, pela contribuição. Nós vamos também tentar incorporar essa discussão do plano nacional. Eu vou passar, aproveitando aqui, porque está a Creuza, a Creuza Oliveira, ela está aqui remotamente também, só para as pessoas saberem. Nós temos a fala ainda da Creuza, depois da Maíra Cristina e do Jonas Ferraz. Eu vou pedir também a Paulinha. Onde é a Paulinha? a Paulinha, ela vai, se alguém quiser fazer a inscrição para poder falar ali no microfone, nós já vamos colher as inscrições. Então, eu vou passar a palavra para a Creuza, Maria Oliveira, primeira empregada doméstica, doutora, honoris causa do Brasil, presidente de honra da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas e secretária de formação do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas da Bahia. Está me ouvindo, Creuza? Estou sim. Boa tarde. Boa tarde, Creuza. A todas e todos. Abaixa um pouquinho a sua câmera. Hã? Abaixa um pouquinho a sua câmera. É porque eu sou baixinha mesmo. Ah, está certo. É que eu sou baixinha mesmo. Saudar todas as pessoas aí na mesa, na pessoa, na companheira... Ai, meu Deus. Renata. Renata, Vitória, Aline, todas essas mulheres aí da associação, Tereza de Benguela. Quero saudar também o deputado Betão por estar fazendo essa audiência pública. É muito importante. A gente está discutindo nesses temas, né? Dentro da Câmara, na Assembleia, no Congresso Nacional. Quero saudar aqui também a parceira de longas caminhadas, que é a Andréa Menduca, que tem sido uma parceira muito grande na questão da Coetrai, na discussão do trabalho análogo à escravidão. E é uma parceira. sempre a gente está comentando as meninas da Penatrade, Valdirene. Então, é um prazer. E dizer que eu estou amando as discussões aí, o companheiro do sindicato que falou, rurais, e tem tudo a ver, sim, trabalho doméstico, tem tudo a ver com a questão rural. Até porque a maioria de nós, trabalhadoras domésticas, viemos do interior, dos estados, para trabalhar no centro da cidade. Nossos pais eram trabalhadores rurais, mães, e a gente vinha, comigo aconteceu isso, às 14 anos, eu vim para Salvador, apesar de ter nascido em Salvador, mas saí, fui para a Roça e voltei com 14 anos para Salvador para trabalhar de doméstica. Então, a luta das domésticas, deputado Betão, não é de hoje, são mais de 80 anos de organização sindical das trabalhadoras domésticas no Brasil. A primeira organização foi criada em 1936 por dona Laudelina de Campos Melo, a nossa federação FENATRAG foi criada em 97 e os nossos sindicatos que tem pelo Brasil afora foi criado depois da Constituição Federal de 88 quando a gente conquistou o direito de se organizar em sindicato. E aí, eu já tive aí alguns dias atrás com Renata e as meninas numa atividade lá da Fundação José Piero, e foi importante a nossa nossa debate. Aí, em Belo Horizonte, eu fui algumas vezes, fizemos um congresso há muitos anos, com certeza, Renata ainda não estava nesse momento que nós fizemos um congresso aí em BH, a gente sempre lutou para que tivesse um sindicato aí, a gente pudesse apoiar esse sindicato, mas, infelizmente, tanto de Juiz de Fora como daí de BH não seguiu em frente, houve a Maria Ilma, que eu creio que o deputado Betão deve ter conhecido Maria Ilma, infelizmente, ela veio a óbito, e a gente não conseguiu criar, ou seja, fortalecer a luta aí. Agora, há pouco tempo, nós fizemos contato agora com Renata e as meninas, e a gente tem falado muito da importância da organização da categoria. e, claro, que essa luta nossa, aí quando se fala da questão da regulamentação, regulamentar as diaristas, a gente tem uma preocupação e um pensamento diferente do de Renata e o das meninas do Tereza de Benguela, porque a gente já tem uma convenção que é a 189, que garante o direito das trabalhadoras diaristas que trabalham até um dia na semana, que, inclusive, o presidente Lula promulgou essa convenção a 189, agora, mais ou menos um mês que foi promulgado essa convenção 189, que a gente conseguiu essa convenção em 2010 e 2011 em Genebra, e essa convenção estava na gaveta, né? Foi, ela foi pelo, o antigo presidente, foi promulgada, mas ficou na gaveta, não foi implementada. e agora o presidente Lula assinou essa, promulgou essa convenção 189, que garante o direito para diarista que trabalha até um dia na semana. Então, o que nós vemos é que não é necessário fazer uma lei específica, a gente acredita que uma lei específica vai dividir a categoria, e a gente não pode dividir, a gente tem que fortalecer, fortalecer a nossa luta, a nossa organização, né? Que existe uma federação nacional, sindicatos filiados a ela, inclusive o daqui da Bahia, que fez 34 anos agora no mês de maio, é filiada a nossa federação, a gente tem uma federação internacional, né? E temos uma federação, uma confederação latina-americana e caribenha. Quando a gente fala do trabalho precarizado, nós sabemos que a questão da precarização, ela vai existir, vai continuar existindo, vai depender da categoria, da gente organizar a categoria e fazer formação da categoria. Essa formação é fundamental, eu sou fruto de uma formação, né? Tem várias colegas que estão aí atuando a nível nacional que participou de formação sindical, a formação política para que ela não aceite determinadas situações e para isso você precisa trabalhar essa formação. Claro que eu acho importante que tenha, assim, um plano político no Estado para lutar por moradia, por educação, por saúde, por creche, escola a tempo integral, isso aí é papel do Estado e é importante, sim, que o deputado Betão e os outros e outras parlamentares que tem aí vejam essa questão das políticas. Aqui na Bahia nós conseguimos um conjunto habitacional para as trabalhadoras domésticas, né? 80 unidades, é pouco, é um grão de areia, um grão de areia em um oceano, mas com certeza foi uma política que nós conquistamos aqui com o governo Jacques Wagner, petista, em 2006, a gente conseguiu esse conjunto habitacional, que inclusive tem uma creche no espaço do conjunto habitacional, né? E que a gente está lutando para estar buscando mais políticas para moradia, escola a tempo integral, creche, isso aí é fundamental. Agora, se fizer uma lei para as trabalhadoras domésticas diaristas de BH, é como se a gente estivesse separando da categoria a nível nacional, né? E eu creio, e outra coisa, e com essa promulgação que o presidente Lula assinou agora, em 2024, dá direito, inclusive, aos empregadores se organizar em sindicato, porque antigamente não podia, dizia que o âmbito era privado e que patrão não podia ter sindicato, ou patroa não podia ser sindicato, isso agora caiu, vai poder sim os empregadores se organizar. Em São Paulo, que tem um sindicato, que tem um sindicato patronal e o sindicato da categoria deputado e demais pessoas aí, e o acordo coletivo é maravilhoso, tem plano de saúde, tem cesta básica, tem o piso salarial, que, inclusive, doméstica lá, eu digo porque eu fui presidenta da Fedantrade, sou presidenta de honra, sempre estou viajando, certo? E conheço o acordo coletivo do sindicato de doméstica e o sindicato patronal que tem trabalhadora doméstica que ganha cinco mil reais, que ganha até mais de cinco mil reais em São Paulo e não pode trabalhar sem o resisto em carteira, né? Então, é importante que a gente tenha também essas políticas que tenha sindicato patronal, que tenha políticas públicas, porque a precarização vai acontecer, vai continuar acontecendo. nós temos, deputado, 50 anos de direito à carteira assinada, isso não é por falta de lei, existem as leis, agora o que tem que haver é fiscalização e punição para quem não cumpre a lei, certo? E aí, a questão, quando a gente fala da uberização, só fez mudar o nome, deputado e demais, só fez mudar o nome, porque a agência de emprego existia, sempre existiu, e eu sempre chamei das agências de navio negreiro, que só fazia ganhar dinheiro nas costas das patroas e patrões e das trabalhadoras, que elas tinham que contribuir com uma taxa para as agências, então, essa questão de uberização, é só feito o nome, só fez mudar o nome, que essas agências não exigiam dos empregadores que levassem a trabalhadora e assinassem a carteira para elas, inclusive, a gente teve conhecimento de casos de trabalhadoras que foi pela agência e sofreu vários tipos de violência, né? Então, 50 anos de direito da carteira assinada, mais de 80 anos de organização sindical no Brasil, a PEC das domésticas, que foi uma luta da Penatrade para a gente conseguir a PEC das domésticas, que virou a Lei 150 e que depois a gente lutou e conseguiu uma convenção internacional. Nós temos, os nossos passos vêm de longe, né? Agora, a gente precisa trabalhar a conscientização da nossa categoria, organizar a nossa categoria para que elas possam, quando forem abusadas no seu direito, violadas no seu direito, elas terem onde eu procurar. as meninas aí da Tereza de Benguela estão fazendo um trabalho excelente, né? De conscientização, essa audiência pública junto com vocês aí participando, é maravilhoso, mas eu disse e continuo dizendo para Renata, Vitória, Liene, a todas as meninas do Tereza, que tem que manter, sim, a Associação Tereza de Benguela, mas também tem que se organizar em sindicato, porque o sindicato juridicamente ele pode representar, a associação também pode, mas o sindicato ele tem mais poder político de organizar categoria e de representar categoria, viu? Então, deputado, eu agradeço pelo seu, por essa audiência pública, é preciso, sim, ter essas audiências e ter muito mais, ter na Câmara de Vereadores, ter na Assembleia, ter a nível nacional e a gente se dá as mãos, a gente não pode soltar a mão uma das outras, não, a gente precisa se fortalecer. E aí, para não tomar muito tempo, eu anotei umas coisas aqui, mas eu já falei, que é a questão do trabalho escravo também, outra situação que a gente está vivendo. O trabalho escravo, né, Andréia, não é coisa de agora, não. Haja visto que quando a gente vai ver essas trabalhadoras que são resgatadas, são trabalhadoras que começaram a trabalhar com oito, nove, dez anos de idade e só agora, aos cinquenta, sessenta, setenta, oitenta anos que foram resgatadas do trabalho escravo. e que a gente sabe que o Estado acaba sendo conivente e acaba sendo omisso em certas situações, como é o caso de Sônia, né, que é aquele desembargador que explorou durante quarenta anos mantendo Sônia, né, escrava, surda, né, com deficiência e nunca foi para a escola, nunca aprendeu a língua de surdos e mudos, né, e agora, quando ela é resgatada, os auditores fiscais, Ministério Público resgata a Sônia, e aí o senhor desembargador, costa larga, como diz o povo, né, consegue que a Eliminar seja, vire para o lado dele e ele consegue pegar a Sônia de volta e levar para a escravidão e querer adotar agora a Sônia com cinquenta anos de idade, a menina que trabalhou desde os dez anos de idade, sem escola, longe dos parentes, tudo isso, então a gente precisa que a justiça seja mais enérgica, seja mais punitiva, que quem pratica esses crimes pague pelos seus crimes, né, então a gente tem muita coisa e aí, como foi falado aí, a gente tem que ver o antes, o durante e o depois, porque como o Ben André e outra pessoa aí, não sei quem foi, que falou, parece que foi a companheira que também trabalhou, trabalho escravo, eu também fui trabalhadora escrava, com dez anos de idade, só vim ter minha carteira assinada com 21 anos de idade, né, também passei a violência de não estar na escola, a tentativa de abuso sexual, tudo isso eu passei e hoje eu estou aqui para contar com 67 anos de idade, já aposentada e na luta pelos direitos das domésticas há 40 anos, então, a gente que vive é que sabe, só nós é que vivemos, é que sabemos a violência e as diversas situações que nós passamos, e eu não quero tomar muito tempo, eu sei que já passou dos dez minutos, eu acho que é dez minutos, né, para cada, e eu já avancei nos dez, mas eu gostaria muito que se pensasse na formação dessa categoria, curso de capacitação, como agora na economia do cuidado a nível nacional, a FENATRAD tem participado das mesas de debates, nós estamos com curso de capacitação profissional para cuidadoras, né, aqui na Bahia nós estamos com 150 mulheres tomando curso de capacitação, sendo certificada pelo IFEBA, Instituto Federal da Bahia, como está acontecendo em outros estados do Brasil, né, então, a gente precisa disso, de capacitação, punição para quem viola os direitos dessa categoria, e a questão do trabalho mesmo, da valorização desse trabalho, eu agradeço muito pelo convite, dizer que nós estamos aí, estamos cobrando dos ministérios, política para a nossa categoria, certo? Agora mesmo, estamos com duas companheiras em Genebra, discutindo na conferência do trabalho, a questão do trabalho doméstico, a questão do cuidado, da economia do cuidado, então, é isso, não dá para falar muita coisa, mas, muito obrigado aí a todas e todos e todos aí que estão nessa audiência pública. Obrigado, doutora Creuza, não é à toa que é doutora, né, gente? Ela falou os seus 17 minutos aqui, mas trouxe muita informação para a gente, inclusive, que a gente tem que incorporar na discussão que a gente pretende fazer. Obrigado, viu, Creuza? Obrigado. Gente, eu só tenho, eu como deputado aqui, eu preciso dar um intervalo, sabe, um intervalinho aqui, resolver algumas coisas, e a gente volta rapidamente, tá bom? Então, suspensa aqui rapidamente os nossos trabalhos. e a gente volta daqui a pouco com a Maíra. Cristina Corrêa Fernandes, subretendente de articulação de políticas para mulheres da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social de Minas Gerais, de CEDES. Obrigada, deputado Bertão. Eu gostaria de quebrar o protocolo e cumprimentar a mesa na pessoa da Renata, parabenizando, né, por essa homenagem. É sempre, não é só somente, né, sobre a sua pessoa, mas é sempre um momento histórico, né, quando uma mulher negra, ela é homenageada, reconhecida em um espaço público, como vocês bem se colocaram, né, um espaço de muita dificuldade de acesso às pessoas mais interessadas, né, do debate hoje aqui, que são as trabalhadoras domésticas, em sua maioria mulheres negras, então, eu gostaria muito de parabenizar você. E, em relação à CEDESI, né, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, Hoje eu estou aqui representando a Subsecretaria de Política para as Mulheres, é uma subsecretaria recente, criada agora no contexto da reforma administrativa do Estado. Nós temos por competência pensar, né, os direitos das mulheres mineiras de forma geral, então, isso inclui também o direito a acesso a questões sociais, né, serviços sociais, saúde, trabalho, emprego e renda das mulheres, incluindo as trabalhadoras domésticas, então é um prazer estar aqui compondo essa mesa. Queria também reforçar que a CEDESI tem um trabalho intersetorial, pensando o desenvolvimento social de mulheres e toda a população mineira, então nós temos também a Subsecretaria de Direitos Humanos, que dentre as suas pastas, né, tem uma diretoria específica que vai tratar sobre o trabalho análogo à escravidão, também o contexto de migração, apátridas, né, recentemente nós tivemos uma conferência estadual, né, sobre a migração aqui no Estado, e já conversei muito com as meninas de Tereza de Benguela, não tem como desassociar a questão da migração, da questão da trabalhadora doméstica e da questão do trabalho análogo à escravidão, são fenômenos sociais que dialogam muito, como o êxodo rural, como bem colocou também o colega, então nós temos também esse diálogo muito forte com a pauta de direitos humanos nesse sentido. em relação especificamente às nossas ações, trazendo um pouco de um histórico de discussões que nós iniciamos, nós estivemos até com Creuza, com as meninas da Tereza de Benguela, participando de um seminário organizado pela Fundação João Pinheiro, de formação política para as trabalhadoras domésticas, nesse contexto nós desenvolvemos alguns debates, falamos das criações de alguns produtos, então a gente está pensando em produzir conjuntamente podcasts, cartilhas e outros materiais para a divulgação das trabalhadoras domésticas sobre as políticas existentes no Estado de Minas Gerais, para reforçar o seu acesso a direitos, então políticas de assistência social, saúde, trabalho, emprego e renda, políticas de gênero, políticas de igualdade de gênero, então é com muita alegria que a gente foi convidado pela Fundação João Pinheiro a integrar esse conjunto de produtos, de materiais técnicos que vão ser desenvolvidos em breve, e a gente também participou nesse seminário com as meninas do Tereza de Benguela, com a FENATRAD, na representação da Creuza, desse debate da melhor forma de conteúdo, de tipos de produtos que poderiam ser desenvolvidos. No contexto dessa participação desse seminário, já conversando com o Renata, com as meninas do Tereza, conhecendo a experiência do grupo de trabalho que já existe em Belo Horizonte, no município, a gente tem levado essa discussão internamente na CEDESI para criar também um grupo de trabalho sobre a política estadual do cuidado. Ainda está num momento de alinhamentos internos com a secretaria, mas, pessoalmente, eu espero, eu estou esperançosa de que a gente consiga levar esse grupo de trabalho e ter uma ampla participação dos movimentos sociais por meio do nosso Conselho Estadual da Mulher, que nós temos uma representação muito diversa de mulheres, de associações que dialogam com essa questão do trabalho de cuidado, então, Tereza de Benguela, a questão dos trabalhos rurais, Comitrate também, o comitê que trabalha a questão do trabalho análogo à escravidão, a migração no Estado, e outros atores, assembleia, enfim, para a gente começar a iniciar essa discussão dessa política estadual do cuidado. A questão que eu gostaria de destacar, que uma política estadual do cuidado, ela tem que prever algumas diretrizes muito importantes, a questão da regionalização, então, a política municipal de cuidado, por exemplo, na capital, ela pode ser aproveitada como uma referência, por exemplo, uma boa prática, até um certo ponto, a gente tem que pensar o interior do Estado, então, como a gente tem que pensar também o acesso a direitos e políticas públicas daquelas mulheres que estão no interior, nas diversas regiões do Estado, considerando que, às vezes, por exemplo, regiões que têm IDH menor, que têm um desenvolvimento social menor do que em outras regiões, que têm ali maiores vulnerabilidades que nós precisamos trabalhar. A questão das interseccionalidades, como muito bem foi apontado aqui, pensar a diversidade dessas mulheres, o fator raça é extremamente importante no desenvolvimento dessa política, não só a questão do gênero, porque nós temos ali o maior contingente de trabalhadoras do cuidado, são mulheres negras, então, a gente tem que trazer esse marcador em toda a concepção dessa política. A questão da migração, como eu citei, a questão do trabalho análogo à escravidão, então, pensar ações específicas que dialogam já com políticas nesses setores, e a intersetorialidade. A gente está pensando aqui uma política do cuidado, que hoje, majoritariamente, é feita por mulheres, então, é uma política visando a igualdade de gênero, por isso, a nossa subscretaria precisa ser envolvida, mas também direitos humanos, assistência social, educação, habitação, saúde, então, todo esse trabalho ali, na questão do enfrentamento ao trabalho escravo, envolver o Ministério Público do Trabalho, envolver os tribunais regionais do trabalho, envolver a Assembleia, porque provavelmente precisaremos de um projeto de lei, porque o Estado não consegue criar ali algo novo sem ser um projeto de lei, então, a gente tem aí uma articulação com diversos atores, essa intersetorialidade, diversos setores de políticas públicas para dar conta, cada um na sua competência, trabalhando em conjunto para dar conta desse fenômeno complexo social que é o cuidado, para a gente tirar o cuidado da invisibilidade social. Por fim, trazendo a questão do trabalho, eu queria fazer duas divulgações, aproveitar na minha fala, deputado, que a gente vai fazer um feirão de empregos agora, no dia 11 de junho, no CRJ, que é o Centro de Referência das Juventudes, de 9 às 16 horas, nós temos ali diversas vagas de emprego, e nós, da subscretaria, estamos fazendo uma lista de prioridades de mulheres, especialmente mulheres que sofreram violência doméstica, mais mulheres que estão com alguma vulnerabilidade social, cadastradas no Cade Único, que recebem algum benefício social, mães solos, mulheres negras, enfim. Então, meninas do Tereza, eu estou à disposição também, para a gente pensar uma lista de mulheres interessadas, existem ali vagas de operador de caixa, vagas no setor de beleza, vai ter um momento ali de cursos do SENAC, de desenvolvimento de competências profissionais, de fazer ali elaboração de um currículo, então, vai ser um momento muito interessante esse feirão de empregos. E a gente também está com um projeto, um programa da CEDESI, que é o Minas Forma, que vai ofertar diversos cursos de qualificação profissional, envolvidos junto com o SENAC, com o Sistema S de formação, e esse Minas Forma, a gente tem um diferencial, que são cursos que se adaptam à rotina ali da pessoa que está querendo uma recolocação profissional, da pessoa que está querendo ali uma nova oportunidade de emprego, porque são cursos que você aprende fazendo, então, são cursos técnicos. E depois, a gente tem todo um processo de articulação com os setores do mercado para conseguir a colocação profissional dessas pessoas. Então, a gente, dentro da política da mulher, a gente vai iniciar agora, no dia 17 de junho, um curso de camareiras para o setor de turismo, para o setor da rede hoteleira, que tem bastante demanda. Então, é também, dentro do âmbito do cuidado, porque a gente está falando ali de trabalhos que se assemelham ao trabalho doméstico no sentido de arrumação, de cuidado dos quartos, de limpeza. E esse curso de qualificação, a mulher vai receber R$ 18,00 por dia de um auxílio para a Vale Alimentação e um lanche. Ela é creditada na conta dela semanalmente, e vai ser no Senac Venda Nova. Então, a gente está também criando uma lista de interessadas para esse curso de camareiras. Então, eu vou deixar aqui o e-mail da subscritaria à disposição. O e-mail é subsubpdm, P de pato, D de dado, M de mulher, subpdm, de subscritaria de política dos direitos das mulheres, subpdm, arroba social.mg.gov.br. Podem endereçar o e-mail à Mayra, porque a gente tenta essa articulação de pensar essa lista de interessadas. é aqui na região agora de Belo Horizonte, claro, tanto o curso de qualificação em camareiras e o feirão de empregos, as vagas são aqui de Belo Horizonte, mas a gente tem o interesse depois, já temos previsão, planejamento para fazer esses feirões e também esses cursos de qualificações para o interior e fazer também com os movimentos sociais essa mobilização dessas pessoas interessadas, especialmente mulheres em vulnerabilidade. Obrigada. Obrigado, Mayra. Vou passar a palavra para o nosso último convidado. É o Jonas Ferraz, advogado da Clínica de Trabalho Escravo e Trafico de Pessoas da Universidade Federal de Minas Gerais. Jonas. Boa tarde a todos. Está dando para o meu ouvir? Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui nessa mesa e falar também é um desafio, depois de tantas pessoas tão brilhantes, tão um pouquinho ansiosos, inseguro. mas eu estou aqui representando a Lívia, a professora Lívia, da UFMG, e ela é coordenadora da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas. Eu vou começar a minha fala, vai ser bem breve também, menos de três minutos, mas eu vou começar a minha fala explicando um pouco sobre o trabalho da clínica. O que a gente faz? O que é a Clínica de Trabalho Escravo? A clínica é um projeto que foi criado em 2015 e atua em três eixos. Ensino, pesquisa e extensão. O ensino é basicamente repassar conhecimento dentro da faculdade. A pesquisa é produzir conhecimento sobre o trabalho escravo contemporâneo e a extensão é a nossa principal atuação, por isso que chama a clínica, que é sair da faculdade. É igual eu estou aqui agora falando sobre esse tema com a sociedade, é fazer exatamente isso. Outro eixo da extensão é a gente dar aula. A gente promove muitas aulas no interior para discutir esse tema com as pessoas, com a sociedade, para explicar para eles o que é o trabalho escravo, explicar os direitos que as pessoas têm. E também o principal eixo da extensão é realmente a gente atender as vítimas. A gente recebe vítimas de trabalho escravo contemporâneo e ajuda as pessoas a reaver os direitos delas, entrar na justiça, é uma extensão completa e gratuita. E eu gostaria, agora passando para a minha fala mesmo, comentar um resultado de uma pesquisa da clínica, que eu acredito que não vai surpreender ninguém que está aqui hoje, mas que uma pesquisa da clínica sobre trabalho escravo doméstico revelou que o primeiro caso de trabalho escravo doméstico documentado foi em 2017, que realmente foi fiscalizado e que foi identificado como trabalho escravo doméstico. Mas, igual a senhora Tio Sra. Creuza comentou, ele nunca acabou. A gente sabe que perdurou todos esses anos, mas que só começou a ser documentado, só começou a ser fiscalizado. Obrigado. Só começou a ser fiscalizado recentemente. E isso também tem muito a ver com o que a doutora Márcia da UFU disse, da clínica de Uberlândia. O lar, ele é asilo inviolável, não pode a fiscalização entrar no lar das pessoas para fiscalizar. Isso é a maior barreira para o trabalho escravo doméstico, é o que torna ele tão difícil de ser detectado. E outra coisa, também, complementando, tanto que a Vitória e que a Simone disseram, o trabalho escravo tem uma relação muito forte também com a questão do acesso à justiça. O que é o acesso à justiça? Não é a pessoa só acessar o judiciário, ir até o judiciário e reaver os direitos dela, é se identificar enquanto sujeito de direito. Quando a gente fala de adoção brasileira, por exemplo, a pessoa é adotada naquela família e, muitas vezes, ela confunde a relação de trabalho com a relação de afeto. ela acha que ela está lá como se fosse parte da família, muitas vezes. E a família reforça na cabeça dela isso. Então, ela perde até a noção de sujeito. Ela não tem visão fora daquele ambiente. Então, além de ela não ter essa noção de sujeito, ela também não sabe os direitos dela. Ela não sabe que ela confunde uma relação de afeto com uma relação de abuso, de trabalho mesmo. Então, por isso que o papel da clínica e da extensão universitária é tão importante. A gente levar a sociedade a esse conhecimento de que as situações que as pessoas estão vendo não estão conforme a lei, que ela é um sujeito de direitos. Ela tem todos esses direitos que estão sendo violados. Outra coisa, o último ponto também da minha breve exposição que eu gostaria de falar, o Jorge, o Jorge e a Creus, eles falaram da punição, de uma maior punitividade ao trabalho escravo doméstico, trabalho escravo no geral. E eu trago agora o dado de ouro e a pesquisa da clínica, que esse eu acredito que vai surpreender ou não muita gente que está aqui. De 2004 a 2017, apenas uma pessoa foi presa em trabalho escravo no Brasil, em Minas, desculpa. Vocês sabem por quê? Porque o juiz não fez recurso. Porque o juiz, desculpa, o advogado da parte não fez recurso. Então, foi condenado em primeiro grau e esqueceu de fazer recurso. Porque se fosse para o TJ, JMG, ia ser inocentado. Então, a gente percebe com isso como o judiciário tem uma feição, não só o judiciário, mas a sociedade como um todo, tem uma noção escravocrata, o trabalho hoje em dia. Repercute isso. Nunca acabou. Obrigado a todos. Encerro agora a minha fala. Obrigado, Jonas, pelas informações. Pessoal, nós temos dois inscritos aqui da plateia. A Edneia e o Luan. Então, vou pedir para a pessoa usar o microfone, pode ser ali, por três minutos. Está bom? Então, é a Edneia Aparecida de Souza do Movimento Popular Grupo Vidas com Artes. Geração de Renda e Enfrentamento à Violência Doméstica. Edneia. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa da Renata. Parabéns, Renata, pela homenagem. Pena que eu não vi a Vivi também, cheguei atrasada. Agradecer o deputado Betão, que eu estou conhecendo hoje, com muita honra, viu? Obrigado. porque não é qualquer pessoa aqui nessa casa que vai chamar uma discussão desse tamanho, dessa responsabilidade. Então, você está de parabéns. Muito obrigado. E eu queria fazer algumas considerações com relação a algumas coisas que eu ouvi aqui. A primeira, deixar muito claro, antes de qualquer questão, é que nós, a gente não está tratando do trabalho da empregada doméstica. Nós não estamos tratando desse assunto. Para as pessoas entenderem bem, que fica muita confusão, eu faço uma analogia para as pessoas entenderem. A gente está tratando da empregada da empregada. Nós nem estamos tratando da relação da empregada com a patroa. Nós estamos tratando de uma relação de uma pessoa que é contratada para fazer o serviço e, normalmente, quem se supervisiona é a empregada da casa. É tratado ali e a empregada da casa é que se supervisiona. E, assim, é uma coisa tão pesada que, para a gente comparar de novo, nós não estamos tratando do trabalho da empregada doméstica, porque a empregada doméstica, ela dificilmente vai receber o salário dela no fim do mês com uma bolsa. e é disso que se trata. E, aí, depois de falar isso, eu vou dizer de onde eu venho, qual é o trabalho que a gente faz. Eu tive uma honra muito grande de conhecer a Renata, a Vivi, as meninas todas que compõem a diretoria do Tereza, de Benguela por Direita, das faxineiras, e a gente recebeu elas lá na minha comunidade, eu moro no Conjunto Aquaril, a gente tem lá um trabalho com mulheres, nós fortalecemos muito esse trabalho durante a pandemia, exatamente porque a maioria das mulheres da nossa comunidade, elas, além de perderem o serviço que elas tinham, perderam o emprego, empregadas domésticas, perderam faxina, uma grande quantidade também perderam os companheiros que foram embora e deixaram o aluguel sem pagar, e a geladeira vazia. E aí a gente organizou com um grupo de mulheres esse trabalho para apoiar outras mulheres. Então nós criamos esse grupo, esse grupo é inclusive mais antigo do que isso, ele é de 2017, ele foi criado por causa de uma pesquisa que saiu apontando que essa região onde eu moro, que é o Taquaril, é uma das mais violentas, uma das mais violentas contra as mulheres na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais inclusive, nós fizemos um trabalho junto com o pessoal lá do mediação de conflito, que a gente tem um CPC na comunidade, e aí a gente buscou construir alternativas. A ideia da gente começou primeiro com apoiar as mulheres para conseguir pagar o aluguel, então montamos grupos de artesanato coletivo, formamos um grupo que produz tempero, e na pandemia, como não tinha jeito de a gente produzir nada porque não tinha ninguém para comprar, a gente foi trabalhar com outras pautas, e aí percebemos o tanto de mulher que foi despejada do seu serviço, que trabalhava ali uma, duas vezes por semana, que tinha que se virar nos 30 para pagar o aluguel, para pagar a pessoa para olhar as crianças, para ir lá na casa para fazer a faxina, para chegar lá e receber uma bolsa, uma sacola de roupa para vender e recuperar mais do que valeria a faxina dela. Então, é disso que a gente está tratando aqui. As pessoas precisam entender isso. Então, organizar a nossa base é extremamente necessária e urgente. É extremamente necessária e urgente. É claro que a gente quer dar a mão para todo mundo. Nós não queremos soltar a mão de ninguém, não. Mas a gente tem interesse em organizar a nossa base, que é esta base que não foi vista até o dia... Eu nem vou falar o dia de hoje, não. Não vou falar o dia de hoje, não. Até então. Então, assim, para ser mais... para encerrar já a minha fala... Isso é muito importante, deputado, porque é uma pauta que dói na gente. Por isso que a gente está aqui. É uma pauta que dói muito. Infelizmente, a maioria das mulheres que deveriam estar aqui está fazendo faxina, porque tem um aluguel para pagar, porque tem a menina que olhou o menino, porque tem que comprar comida. Então, assim, a gente está correndo atrás para sobre... Porque carteira passa longe da gente. A carteira para assinar passa... Os direitos que se falou tanto, que, inclusive, parece que agora está regulamentado em um documento que o Lula assinou agora, esse mês agora, eu gostaria até de ter conhecimento. Qual a proteção que foi dada para a gente lá? Essa política do cuidado que está sendo discutido, nós precisamos estar dentro dela. A gente precisa ver se nós estamos contempladas lá dentro, porque a maioria das vezes as políticas públicas que são construídas, elas são construídas baseadas em um perfil que passa a distância, metros de distância de onde a gente está necessitando das coisas. Passa a metros de distância. Nós estamos falando de mulheres extremamente vulneráveis que nem casa tem, que nem casa tem, que vai trabalhar nesse trabalho e muitas vezes não tem nem leitura, na minha comunidade mesmo, a gente tem uma quantidade absurda de mulheres que não conseguiu fazer nem a quarta série. Eu consegui. Eu consegui fazer a quarta série, mas eu só consegui fazer a quarta série. Todos os meus outros direitos foram violados. Eu já tenho 60, mas eu não consigo entrar no emprego desde que eu fiz 40. não contratam a gente com 40 anos. Não contratam a gente. Então, assim, o Brasil real, que é onde nós estamos, pedindo socorro aqui, levantando a mão e falando, olha, nós estamos aqui, precisamos ser socorrido, é esse Brasil que os direitos não chegaram ainda. Então, vou encerrar por aqui, agradecendo de novo esse espaço aqui, dizer, não pode confundir. Quando a gente fala das faxineiras, nós não estamos tratando das empregadas domésticas. A gente está tratando da empregada que é a empregada dessa empregada que está lá com a carteira assinada. Muito obrigada. Muito bem, Edineia. Eu tenho a mesma compreensão. Porque a empregada doméstica já tem os direitos, alguns direitos, tem a carteira assinada. Lógico que muita gente não assina. Havia, eu me lembro aqui, uma política, ainda no governo Lula e Dilma, de abater o pagamento do INSS, da carteira, no imposto de renda. Para incentivar as pessoas a registrarem a carteira e tal. E depois caiu. Depois do golpe, caiu. Essa política. Mas eu acho que nós estamos começando uma discussão aqui que a gente vai ter que ampliar. Mesmo que o auditório que eu sei que não está repleto de pessoas, mas eu não sei se vocês estão percebendo, nós estamos ao vivo na TV desde o início. A TV Assembleia tem uma audiência muito grande e pega praticamente o Estado todo. Muita gente nos acompanhando nessa discussão. E acho também interessante essa... É PEC, não? Foi um decreto do Lula, que a doutora Cresa estava falando aqui que o Lula soltou agora. É uma PEC da OIT. E nós vamos ter que buscá-la também. Exatamente. Que vai abarcar essa discussão das diaristas e a possibilidade de ter direito. Eu vou passar a palavra aqui para o Luan Gomide de Souza Cândido, jornalista e mobilizador. Olha lá, ele é... Faço bicho bacana. Saudações. Eu quero cumprimentar aqui o deputado Bertão e todas as pessoas da casa. Parabenizar aí pela audiência, pela iniciativa principalmente de estar homenageando um corpo que antes era abusado, que era explorado, cheio de estigma, mas que hoje está sendo aqui homenageado, que saiu desse lugar e está buscando cada vez mais conquistar o direito dela e de outras pessoas também. E, nesse sentido, eu estou muito honrado de estar aqui na presença de todas as mulheres revolucionárias, abolicionistas, que estão abolindo práticas escravagistas, práticas seculares. A gente costuma falar que é um trabalho escravo moderno, mas ele é secular e está aí há vários séculos no Brasil, explorando as mulheres nesse sentido. Esse espaço de discussão é muito importante. e, desde que eu encontrei com a Renata Aline, com a Vitória, com a Simone, eu sou muito honrado de escutar todas essas histórias e fico muito emocionado de estar aqui hoje vendo essas pessoas homenageadas e lutando pelos seus direitos e por políticas públicas, municipais, estaduais, também nacionais. E, nesse sentido, eu quero publicizar também que, além da luta delas, está para sair um documentário fruto desse acompanhamento. eu sou jornalista, sou comunicador social, sou abolicionista penal, estou em vários movimentos sociais e tenho acompanhado, tenho registrado toda essa movimentação das diaristas pela proposta de regular os direitos das faxineiras, das diaristas, que estão aí de fora das suas seguridades sociais. Estão extremamente vulnerabilizadas. E, nesse sentido, o documentário deve sair mês que vem, a gente deve fazer um lançamento no Cine Belas Artes, que é um espaço do DCE da UFMG, que a gente tem mais contato, e também no Cine Santa Tereza, e que eu queria convidar o pessoal que está assistindo de casa para ficar atento à programação e comparecer lá no cinema. E também eu espero que essa audiência pública sirva realmente para criar uma agenda estadual a respeito dessa política pública do cuidado, da valorização da mulher, que, como realmente foi dito aqui por várias pessoas, é muito urgente e precisa de vários olhares, realmente muita discussão, e também a presença de várias pessoas de gestão também, do municipal, do estadual, do nacional, para a gente conseguir fazer um debate com a sociedade civil. E é lógico, sem deixar de contar com a presença das diaristas, das faxineiras, como a Ednei falou, muitas não estão aqui presentes porque estão fazendo a faxina, estão em ambiente de trabalho, mas é importante a gente criar um espaço para que elas consigam chegar com mais frequência. Beleza, perfeito, Luan. Obrigado pela contribuição. Enquanto o pessoal estava falando aqui, a assessoria técnica, ela foi produzindo alguns requerimentos que a gente vai aprovar na próxima reunião da Comissão de Trabalho, porque nós estamos sem coro aqui no momento. Aliás, hoje é a segunda reunião da Comissão de Trabalho. Na Comissão de Manhã, nós tivemos uma oitiva com os trabalhadores da UENG, da Universidade Estadual de Minas Gerais, que estão em greve desde o dia 2 de maio, que são profissionais mestrado, doutorado, que têm os piores salários de todos os servidores do Estado de Minas Gerais, são trabalhadores que ganham menos, inclusive, que os professores do Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II do Estado. Então, nós tivemos uma oitiva com eles, além da coisa. E agora nós estamos fazendo a nossa segunda reunião da Comissão de Trabalho. Então, nós vamos, eu vou fazer a leitura, e vai ser remetido para a próxima reunião da Comissão de Trabalho, que deve ocorrer na quarta-feira, próxima quarta-feira. E foi orientada aqui também pela assessoria que existe um projeto de lei que passa próximo, que já está aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que institui a política estadual de apoio à economia do cuidado, essa aqui é o que está escrito, que já recebeu um substitutivo e está indo para um parecer da Comissão de Trabalho de Previdência das Testes. Então, eu sou o próximo relator. Que nós podemos discuti-lo e melhorar para a gente poder avançar nessa discussão. que tem como diretrizes da política estadual que trata essa lei, por exemplo, vou citar aqui para vocês. Fomenta a melhoria das condições de trabalho, a formalização trabalhista e a remuneração adequada dos profissionais responsáveis pelos trabalhadores, pelos trabalhos relacionados ao cuidado. Reconhecimento da atividade de cuidado remunerado e não remunerado como fator de desenvolvimento econômico e social. Ampliação do bem-estar, da autonomia e da inclusão social das pessoas em situação de dependência. Diminuição da desigualdade de raça e gênero nas atividades de cuidado e no mercado de trabalho. Mudança da cultura do cuidado como atividade de responsabilidade feminina para uma cultura do cuidado como atribuição de todos. Formulação de políticas públicas de apoio ao cuidado e aos cuidadores. Vai por aí afora. Então, me parece razoável para a gente começar a fazer uma discussão e, quem sabe, já aproveitar a tramitação desse projeto de lei que já se encontra na casa. Aí a gente depois coloca ela em discussão. Eu pergunto para os convidados, antes de eu apresentar aqui os requerimentos, se alguém quer fazer um uso final da palavra para comentar que veio do público ou de algum outro convidado aqui. Gostaria? Alguém gostaria? Se não, eu vou falar o retorno. Vai, então, vai lá. Cinco minutos, possível? Pode ser. É porque foram trazidas outras questões que acho que a gente não tinha abordado ainda. E aí, acho que, primeiramente, a questão da resolução da OIT, que é o 189, que foi trazida como sendo uma resolução que, teoricamente, suplantaria a necessidade de ter uma legislação específica. E aí, a nossa compreensão, inclusive, pela própria leitura da 189 e também observando as conjunturas políticas, porque, acho que é importante dizer, e aí a gente sabe mais que ninguém, nem tudo que está escrito está na lei está sendo efetivado. O sistema sempre dá um jeito de burlar. Então, se, em 2013, 2014, a gente teve a PEC das Domésticas, a gente teve uma demissão de empregadas domésticas, mas isso não significou que os patrões começaram a arrumar a própria casa, a lavar o próprio banheiro. Pelo contrário, esse trabalho, ele foi acumulado e, agora, essas famílias contratam faxineiros para fazer um trabalho que, antes, era realizado diariamente. Inclusive, a gente se deparou com vários relatos absurdos nas rodas que a gente fez do Tereza por Direitos. Por exemplo, fui trabalhar na casa e aí tinha cocô de cachorro acumulado de 15 dias. E aí, antes, eu trabalhava todos os dias, fui demitida, fui contratada para trabalhar quinzenalmente e aí é esse o cenário que a pessoa encontra. Isso foi do mais extremo, mas o caso, por exemplo, de famílias que não lavam a louça e esperam, quando a diarista chegar, vai arrumar a louça. Coisas, por exemplo, e aí agora fica tudo podre na geladeira, porque só quando fizeram... Então, não aconteceu que a classe média, principalmente, classe média e alta que contrata essas pessoas, passou a fazer o próprio serviço. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que vamos hiperprecarizar essa mão de obra e o que antes ela fazia em todos os dias, diariamente, ela vai fazer em um dia. Por exemplo, e aí isso é vendido até como um estilo de vida. as marmitas da semana toda para a família toda. Aí, antes, uma mulher que era paga para cozinhar diariamente, hoje, ela vai, passa 12 horas cozinhando a comida da semana inteira, da família inteira, e faz as marmitinhas e coloca no congelador. Não é que a família passou a fazer a própria comida. Então, acho que esse é um ponto bem importante. E aí, quando a gente tem a resolução da OIT, a 189, ela não é específica, como qualquer resolução internacional. Enfim, ela traz diretrizes, inclusive, da importância do governo abranger essas mulheres que trabalham menos de três dias nas casas, mesmo que trabalham diaristas, enfim, mas ela não traz especificamente regulamentos que vão contemplar essas mulheres. A gente não acha, a gente não vê hoje uma realidade onde todas as... Inclusive, isso é um debate que existe, e aí o Tereza de Benguela muitas vezes se posiciona diferente da Fenatrad, um debate de que as diaristas vão virar empregadas domésticas. Isso não vai acontecer. E a gente é bem realista em relação a isso, isso não vai acontecer, e nem é só porque hoje a gente tem os aplicativos, e aí, como a Creuza falou, a gente tem as agências de emprego, não é só por isso, é porque essas mulheres também não têm a disponibilidade. Hoje, elas têm uma vida própria, uma família própria, elas não vão ficar nove horas por dia na casa de alguém todos os dias, porque ela tem que levar o filho na escola, porque ela tem que buscar o filho na escola, porque ela tem um filho com deficiência para cuidar, porque ela tem a própria casa para cuidar, porque ela tem os próprios filhos para cuidar. Então, o trabalho de diarista também está inserido nesse contexto de mulheres que têm mil outras demandas, inclusive uma demanda doméstica das próprias casas, e que não necessariamente todas elas querem virar empregada doméstica e trabalhar todos os dias. Não, o que a gente quer é que a diarista, que ela trabalha quinzenalmente em cada casa, uma vez por semana, cada um numa casa diferente, também tem os direitos trabalhistas, também tem os direitos delas assegurados. Então, não é que a gente quer que todas, que a gente quer separar. Não, essas realidades são diferentes e a gente tem que trabalhar para que os direitos sejam acessíveis a todas as realidades. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma PEC dos aplicativos e que da regulamentação dos aplicativos de transporte que hoje está no Congresso Nacional, isso não é apartado da luta das faxineiras, porque hoje a gente tem milhões de aplicativos aí na América Latina que estão realizando essa hiperprecarização. e aí uma coisa muito interessante, inclusive, é que a PEC das Domésticas foi aprovada e aí, no mês seguinte, gente, no mês seguinte surgiu o Maria Brasileira, que hoje é o maior aplicativo de terceirização de faxina da América Latina. Então, se num ano a gente tem que, se num mês a gente tem que a PEC das Domésticas é aprovada e a gente tem direito para as empregadas domésticas que trabalham três dias da semana ou mais nas casas, no mês seguinte, a gente tem um aplicativo que vai hiperprecarizar essa mão de obra. Então, esse processo, ele é tão gritante quando a gente vê as datas, a gente é... Então, e aí muitos outros, a gente tem também a Parafuso e vários outros desses aplicativos que, quando você vai ler os termos de uso, eles não se responsabilizam por nada. E aí é tão extremo que hoje a gente tem empresas terceirizadoras que as mulheres trabalham nos prédios, na limpeza dos prédios, dos condomínios, e aí elas têm as oito horas dela, as nove horas, quando estão na hora de almoço, preenchidas completamente por faxinas em prédios que são distantes, e aí a terceirizadora não se responsabiliza nem pelo transporte entre um prédio e outro. Elas vão andando longas distâncias, não conseguem fazer horário de almoço porque elas têm que fazer as quatro faxinas de duas horas, e, além disso, elas não têm nem o básico que é acesso ao banheiro. Na primeira reunião que a gente teve, que inclusive foi na Casa da Edneia, a gente ouviu um relato de uma trabalhadora que ela fazia xixi na garrafa PET, porque nesses condomínios que ela trabalhava um depois do outro através de uma terceirizadora, ela não tinha nem acesso ao banheiro, não tinha acesso à água. Então, o que a gente está falando, na verdade, é de uma terceirização que ela está massacrando, e aí a gente vê, inclusive, essa dificuldade de falar da terceirização, porque, quando a gente vai para uma assembleia, os trabalhadores da limpeza são terceirizados, quando a gente vai para a prefeitura, os trabalhadores da prefeitura são terceirizados, e aí a gente vê a assembleia, ela suja o mesmo tanto que ela sujava antes, mas hoje a gente tem contratos de seis horas, e antes era oito. Então, hoje, as faxineiras da assembleia estão ganhando menos de um salário mínimo, e elas ganhavam de um salário mínimo, e a sujeira está ao mesmo tanto. Então, o que está acontecendo no âmbito doméstico também acontece nos âmbitos das instituições, e essa é uma das principais dificuldades que a gente tem de abordar esse tema, porque, além das pessoas nas próprias casas estarem hiperexplorando, e aí a gente vê desembargadores ligados ao trabalho escravo, é o que mais tem, desembargador, trabalho escravo, milhões. Além disso, a gente tem também que as instituições estão encracaladas com isso. a gente vê os editais de licitação, o critério é o menor preço, e aí, como que essa terceirizadora vai pagar um salário digno para essa trabalhadora se o critério é o menor preço, e aí a gente vai pagar o mínimo possível, o que é possível. Então, queria trazer esse cenário e convidar vocês também para ler a 189, a resolução da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. A gente achou que foi um grande avanço o incorporamento dela na legislação nacional, mas a gente acredita que sim, tem muito o que avançar, inclusive para barrar esses projetos de lei ligados aos aplicativos, porque hoje a gente já aprova para os aplicativos de transporte, mas os aplicativos que terceirizam milhões de outras funções também estão aí. E aí eles também vão se aproveitar do que está sendo feito hoje. Então, o debate político é mais amplo do que uma resolução especificamente. Vitória, obrigado pela... É importante as observações que você fez, e eu quero dizer que, como presidente da Comissão do Trabalho, toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo sobre essa questão dos aplicativos, que não é um problema brasileiro, é um problema mundial, é a nova forma de exploração da mão de obra, de captação, da mais-valia. ou seja, é trabalhador sem direito, é o cara que se vire, quer ter férias, se vire, você não tem carteira, você não tem nada, quer ter um terço de férias, se vire, quer ter décimo terceiro salário, se vire, junta o dinheirinho, é uma coisa que ele não vai fazer, nem contribuir, quer contribuir para o INSS para garantir a sua aposentadoria, você que se vire, o cara tem que calcular tudo, e no dia a dia, nessas condições, não sobra recurso para isso, que um trabalhador uberizado ganha. Então, este quadro está se expandindo rapidamente para outras profissões, além do motorista de Uber, que é o mais conhecido, o meu município de Juiz de Fora foi o segundo município em que entrou o Uber aqui no Brasil, primeiro foi o Rio de Janeiro, depois foi para Juiz de Fora, foi uma pancadaria lá, taxista com o motorista de Uber para poder, nesse mercado de trabalho, ou seja, é um aplicativo que desenvolve o Google Maps, ou o Waze, que o cara trabalha com esse aplicativo, mas que, no futuro, o táxi ou o carro de Uber vai viajar sem o motorista. Então, o Uber vai acabar com o motorista de táxi, está praticamente acabando, e depois ele que vai ser destroçado, você vai pegar o carro sem motorista, como já acontece nos Estados Unidos, na China, ou seja, você está desenvolvendo um aplicativo de guia que existe nesses aplicativos, você pode chegar lá, falar o nome da rua que você quer, e o número, e o carro vai sozinho. Só para as pessoas poderem ter ideia do que nós estamos falando. Além da contratação de diversos profissionais de diversas áreas via a Uberização, via aplicativo, que retira qualquer direito que o trabalhador tenha. Eu chamo a atenção das pessoas que estão nos ouvindo sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nós estivemos há pouco tempo atrás na França, que é um dos países que tem as melhores condições de direitos trabalhistas, mas que está se perdendo. Nós tínhamos, há pouco tempo atrás, antes da pandemia, todo sábado, manifestações de mais de 100 mil pessoas nas ruas de Paris, chamados coletes amarelos, que são os trabalhadores precarizados. Todo sábado saía uma manifestação gigante lá em Paris. Isso se espalhou por outras cidades europeias, porque essa é a condição que o capitalismo está levando à classe trabalhadora do mundo inteiro, uma nova modalidade de contratação, em que nós precisamos reagir. O Jorge também quer fazer as suas considerações finais. Pergunta se mais alguém quer fazer. Renata também. Jorge. Gente, por favor, até cinco minutos. Não, Bertão, aqui é muito rápido. lembrando que aquela questão dos coletes amarelos, a nossa imprensa que chamava lá de manifestantes. Os carros chegavam a tombar carro, colocar fogo nos carros e lá era manifestante. E aqui, se a gente trava uma rodovia, nós somos vândalos. É bastante interessante. Mas eu queria dizer que veio aqui, Betão, que é uma coisa que nós não aprofundamos, essa questão do lar ser inviolável. Se a gente vai na periferia, o lar, ele não é inviolável. Mas lá está o nosso povo. Então, como... E aí, mais uma pergunta. Como que nós podemos fazer para cobrar dos parlamentares federais para que, nesse caso de trabalho escravo, o lar seja como qualquer outro local de trabalho, que a Auditoria Fiscal do Trabalho não pede permissão para entrar? Acho que é uma coisa para a gente pensar e trabalhar. Inclusive, talvez, a Comissão de Trabalho, a Comissão de Trabalho do Congresso, ou do Senado, da Câmara, a gente pensar como punir de fato. Porque, senão, fica muito fácil. Eu tenho trabalhador escravizado lá no fundo da minha casa, lá guardado, escondido, trancado, só que ninguém pode entrar, que é o meu lar. Então, assim, e é muito preocupante isso, porque quantos lares dos cidadãos de bens estão cometendo esse crime? No país, no Estado, no interior, lá na minha comunidade, lá no meu bairro que tem os coronéis? Quantos no país? A gente lembra da Bahia, dezenas de casos que estão na lista suja do trabalho escravo. Minas Gerais, eu vi na lista suja, sete. Mas quantos, de fato? Acho que é a primeira coisa. A segunda coisa, Betão, alguém que eu trouxe aqui é a questão do desembargador lá do Sul. Mas nós temos que lembrar que o auditor fiscal que fez, que coordenou aquela operação, ele está sofrendo retaliação a todo momento pelo poder, pelo Estado brasileiro, que é o doutor Humberto lá do Triângulo Mineiro. Inclusive, com o celular dele preso pela Polícia Federal, pergunto, por que o celular dos fazendeiros, o celular dos empresários que têm contato com os gatos, nenhum foi preso? E aquele companheiro falou, um preso, eu conheci dois lá no Sul de Minas. Eu conheci o Paulo Lima, que foi preso não pelo trabalho escravo, mas sim por ter sumido com o trabalhador, e depois foi solto e conheci o Rovilso. Ele não foi preso por crime de trabalho escravo, se foi preso por ele estar embaraçando a fiscalização. Puro e simplesmente. E, por fim, para eu encerrar aqui, nós temos um problema aqui para resolver com os órgãos de Estado, que vai ir direto com essa discussão que nós estamos fazendo quando falamos de política quando o trabalho escravo. Porque tem um decreto rodando aí, que eu não vou lembrar o nome dele agora, sobre o Comitrate. E isso, para nós, é muito preocupante. Muito preocupante. O governo do Estado, a Secretaria do Governo do Estado vão compor o Comitrate com direito a voto. As organizações da sociedade civil, em 10, vão compor o Comitrate com direito a voto. A sociedade civil é composta por trabalhadores e empregadores. Então, acredito que eles vão ter o espaço. Então, o Estado, inclusive nesse governo, que é um governo de direita, que defende o setor privado, defende os escravagistas, escravagistas, eles vão ter maioria. E aí, os órgãos que combatem o trabalho escravo, que são os órgãos federais, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, estão de fora. Então, dentro do Comitrate, pode estar dentro do Comitrate, sem direito a voto. Então, como que nós vamos ter, de fato, um debate, uma igualdade de poder e de decisão nesse espaço, quando quem vai lá resgatar o trabalhador, como o Humberto, que está sofrendo perseguição, eles não têm direito a voto dentro do Comitrate. Então, nós estamos avaliando, enquanto sociedade civil, eu falo a DERI, está avaliando, como sociedade civil, que a partir disso aí, está aí a possibilidade de um golpe na luta quando o trabalho escravo, quando se tira o poder de voto, dos auditores fiscais, do Ministério Público, dos órgãos federais que combate o trabalho escravo. E aí, Betão, como proposta, talvez a Comissão de Trabalho também cobrar para que essa parte do decreto que coloque novamente o direito de voto desses órgãos federais que contribuem muito para o enfrentamento do trabalho escravo no país. Obrigado, Jorge. Eu tenho acordo com essa discussão. Eu sempre fiz várias críticas à formação de conselhos, tripartites, desse formato que você, dependendo do conselho, você tem a unidade, às vezes, de determinado tipo de governo, com uma linha ideológica, com os patrões. E os trabalhadores viram a minoria nesse conceito. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso para nós não criarmos um negócio contra nós mesmo. Renata. Então, queria falar rapidinho. Basicamente, eu quero falar para o pessoal que está online, que está convidado, que eu acho que talvez não tenha ficado claro como que o Tereza trabalha. Foi falado muito sobre a questão da formação, falado muito sobre essas questões dos direitos e tal. E talvez seja importante que a gente diga um pouco sobre esse lugar como o Tereza trabalha. O Tereza, hoje, ele tem alguns projetos que ele atua. Um deles é o Tereza por Direitos. E o Tereza por Direitos trabalha com formação das mulheres diaristas sobre os seus direitos, que hoje é feita com as defensoras populares. Simone, várias pessoas aqui são uma das pessoas que compõem o curso de defensoras populares para entender seus direitos como trabalhistas, seus direitos como mulher, seus direitos em qualquer tipo que perpassa o corpo dela. É um direito que o Tereza de Benguela conseguiu, articulou com a Defensoria Pública para que elas possam estar fazendo. Outro projeto que existe é o Multiplica Tereza. Esse projeto foi escrito pela Vitória. É um projeto que busca ir para os CRAS e nós, com os CRAS, fazer a busca de mulheres faxineiras que precisam de formação e de mulheres sobreviventes do trabalho análogo escravo. É um trabalho que nós fazemos junto com a Freedom e junto com os CRAS. Então, nós trabalhamos com formação. Falar que vamos trabalhar com formação e que a precarização não vai acabar, isso não é uma discussão. Se nós fazemos movimento social, se nós fazemos a discussão, se nós fazemos o debate, nós temos que entender que uma hora ou outra essa precarização tem que diminuir. Se for para nós lutar para ela aumentar, nós vamos ter que parar de trabalhar, nós vamos ter que parar de exercer nossa função, porque não vai ter como fazer. Outra pauta é, nós do Tereza de Menguela, a nenhum momento nós temos essa discussão de separação, de debate com as mulheres que são domésticas. Nós entendemos que as mulheres domésticas já percorreram o caminho delas, já percorreram o espaço delas e que nós estamos percorrendo o nosso. O que nós podemos esperar é que juntem-se a nós para que nós possamos percorrer esse caminho com força. Mas, se não existe esse fortalecimento, nós vamos continuar percorrendo aqui em Minas Gerais, acreditando que, igual ao trabalho do mandato do Betão, vai acreditar na nossa pauta, vai trazer esse debate e assim vamos fazer dentro de Minas Gerais. Então, é isso. Nós estamos fazendo o debate pela valorização do trabalho para que ele continue existindo de forma saudável, de forma com cuidado. Não é um trabalho feito de qualquer jeito. Nós não estamos falando que nós queremos que as faxineiras deixem de ser faxineira para ser outra coisa. Nós estamos falando que nós queremos que as faxineiras tenham qualidade quando elas chegam para trabalhar, que elas possam sair, que elas recebam o salário delas e que elas sejam valorizadas. É isso que nós estamos falando. Obrigado, Tereza. Tereza, não. É, Renata. Nós temos muita coisa aqui porque nós vamos ter que alinhar a partir dessa discussão que nós fizemos aqui. Lógico que vocês não vão me encontrar a todo momento, mas o Miguel e o Luiz Felipe, que estão na nossa assessoria, têm condições de estar organizando e para nós podermos ampliar a discussão. Então, alinhar tudo que está sendo colocado, acho que é muito importante, e agendar prosseguimento para chegar a essa política pública. Eu queria rapidamente ler aqui os requerimentos que são colocados e depois nós podemos apresentar outros para as pessoas lembrarem de mais alguma coisa que foi apresentada aqui. Então, um requerimento dirigido à CEDES, um pedido de providência para a implementação de ações de capacitação para trabalhadores domésticas e diaristas, promovendo sua qualificação, não apenas com relação ao próprio trabalho, mas também com relação aos direitos trabalhistas. é um requerimento dirigido ao projeto de lei, que é esse que eu estava falando aqui, o 715-2023, que institui a Política Nacional Estadual de Apoio e Economia e do Cuidado na forma do substitutivo número um da Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social. Nós vamos encaminhar. Um outro requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado CEDES, pedido de providência para promover campanha de valorização e promoção da dignidade do serviço doméstico do Estado. Aqui pode desmembrar, na ideia do Jorge, de que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais também faça essa campanha, e não só a CEDES. pedido de providência para proceder à instauração do Grupo Trabalho Intersetorial com o objetivo de elaborar a Política Estadual de Cuidado e o Plano Estadual de Cuidado. Então, por enquanto, essas aqui, tem mais alguma? Seja realizada manifestação de apoio ao auditor fiscal do trabalho, Humberto Camazmier, que realizou o resgate de uma trabalhadora doméstica em situação de trabalho análogo de escravidão em Uberaba e que vem sofrendo retaliações diante da ação de fiscalização realizada. Ah, não foi em outro Estado. Então, depois você... Então, depois você me atualiza aí o local. Beleza, pessoal? Por enquanto? Então, está bom. Então, eu vou... Nós temos que começar a encerrar também? Esta sessão poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. Então, vai estar tudo gravado, vai estar lá disponibilizado para todo mundo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião auditária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem, pessoal.